Presidente, boa tarde presidente, boa tarde presidente, boa tarde Luiz, boa tarde Lucinha, Macedo, Mink, Samuel, Deodalto, Wellington, Daniel, Sub, Enfermeira, Bom Tempo, Brasão, Eleomar, Mink, deputada Marta, deputada Célia, Wellington, Val, ponta esquerda, Felipe, Bacelá, Atila, Léo Vieira. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência vai convidar a deputada para ler e eu quero fazer o encaminhamento aqui de votação. Deputada Marta, por favor. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 18ª sessão ordinária que, iniciada às 16 horas e 30 minutos, encerrou-se às 18 horas. Eu queria fazer um encaminhamento aqui, queria a atenção das senhoras e dos senhores. Alexandre Freitas, boa tarde. Como nós recebemos ontem a matéria do governo, eu botei na pauta, na 3ª sessão extraordinária, queria fazer uma inversão de pauta com autorização dos senhores, para que a gente possa discutir a matéria, receber as emendas e tentar ainda hoje. Logicamente, nós iríamos seguir com as outras sessões, depois faríamos um intervalo para que as assessorias já de posse das emendas começassem a discutir, para que a gente possa tentar ainda no dia de hoje votarmos essa matéria do Executivo 04 de 21. Nós já temos 23 emendas, vamos tentar. Não consegui? Não tem problema. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu sou o autor, junto com a deputada Lucinha, de 10 emendas. Eu queria discutir essa matéria, pode ser agora, no último, primeiro, tanto faz. Eu queria discutir a matéria e, depois, eu queria também participar fortemente das discussões sobre as emendas, porque a relação desse projeto está muito ruim, senhor presidente. Muito devido. Ok. Não, sem problema, porque nós vamos discutir e, ao final, vamos colher os pareceres, discutir e, ao final, que as assessorias já pudessem estar produzindo um substitutivo para que, ao final da ordinária, pudéssemos tentar votarmos. Pode ser, Luiz? Sim, senhor presidente. Estou escrito para discutir. Já é o primeiro. Renata Souza, senhor presidente, para discutir. Não, então... Mônica Francisco. Luiz, Paulo, Renata, Mônica, Carlos Macedo. Eliomar Coim. Carlos Pacheco. Lucinha, Eliomar, Márcio Pacheco. Marcelo Cabileireiro, presidente. Um instante, por favor. Márcio Pacheco. Obrigado. Carlos Mink. Marcelo Cabileireiro. Marta Rocha. Aldeque Carneiro, por favor. Marcelo, Luiz, Bom Tempo. Enfermeira. Vamos de novo. Vamos de novo. Luiz Paulo, Renata, Mônica, Carlos Macedo, Lucinha, Eliomar, Márcio Pacheco, Carlos Mink. Marcelo Cabileireiro, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Atila. Valdeque. Luiz, Bom Tempo. Valdeque. Rubens. Rubens. Mais Felipe Peixoto. Então, já, já eu vou colher. Podemos fazer um entendimento de cinco minutos para cada um discutir a matéria? Sim ou não? Então, vamos votar em versão de pauta. Os senhores que aprovam, vão permanecer como estão aprovados. Vamos votar cinco minutos para cada parlamentar. Os senhores que aprovam ainda não estão aprovados. Então, de novo. Luiz Paulo, Renata, Mônica, Macedo, Lucinha, Eliomar, Pacheco, Mink, Marcelo Cabileireiro, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Atila Anunes, Valdeque, Rubens Bom Tempo e Felipe Alexandre. Com a palavra, então vamos cantar a sessão. Anuncio, em regime de urgência, projeto de lei 3906-21 de Autoria do Poder Executivo, mensagem número 4 de 21, que institui excepcionalmente... que institui excepcionalmente como feriado os dias 26 e 31 de março e 1º de abril de 21, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, de saúde, de economia e indústria e comércio, de servidores públicos, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Chiquinho está com o microfone aberto. Boa tarde, Chiquinho. Boa tarde, Chico Machado, Deodalto, Valdeque, Max. Boa tarde, Presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados e Deputadas. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. As emendas apenas se tratam de serviço essencial, Sr. Presidente. Ok. Pela comissão... Sr. Presidente. Deputado Luiz. Como membro da CCJ, eu gostaria que o deputado Márcio Pacheco lê-se a emenda que ele produziu. Acrescente seu artigo ao projeto com a seguinte redação. O disposto nos artigos primeiro e segundo dessa lei não se aplica às atividades essenciais. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio, eu acho que quase todos os parlamentares irão fazer as mesmas emendas. Creio que sim. Resguardar os hospitais vulneráveis, segurança. Porque, Sr. Presidente, me permite, nós quisermos colocar no parecer da CCJ, para se caso vossa excelência entendesse a necessidade de votar sem as emendas, se fossem elas aglutinadas, nós colocamos sem prejuízo das emendas que foram apresentadas. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu vou dar o parecer favorável, entendendo que o aperfeiçoamento desse projeto se dará na análise das emendas. Eu mesma apresentei algumas emendas, então eu vou dar o parecer favorável e debatê-lo e analisar as emendas no sentido de aprimorar o projeto. Muito obrigada. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, para não repetir a discussão que vou fazer na tribuna, o parecer da Comissão de Economia é favorável com emendas e eu vou discuti-las quando da minha intervenção na tribuna. Pela Comissão, servidores públicos, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, deputados e deputadas, esse projeto acabou ganhando um tom de uma certa dramaticidade diante dos conflitos que a gente viu nos últimos dias com relação às necessárias medidas para se interromper o crescimento no ciclo de contágio do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, nós temos que caminhar para interromper as atividades que, potencialmente, contribuem mais para a propagação do vírus. Entendo que o governador poderia ter feito isso com um decreto suspendendo o funcionamento dessas atividades. Brasil. Resolveu antecipar feriados e deu declarações no sentido de que anteciparia feriados e que deixaria funcionando setores que diversas autoridades sanitárias, pesquisadores têm apontado como setores da economia que, infelizmente, acabam contribuindo no seu funcionamento para uma propagação mais acelerada do vírus. Então, isso nos coloca numa situação onde o objetivo da decretação do feriado é suspender essas atividades que contribuem para a propagação do vírus ou não. Ademais, recentemente, o governador chegou a publicar um decreto em que ele considerava a educação como uma atividade essencial. E a educação é uma atividade que garante um direito fundamental, é uma atividade prioritária, mas não é essencial no sentido técnico da palavra de que não pode ter as suas atividades suspensas porque isso levaria a sociedade a um colapso. Então, entendo também que só afirmar que as atividades essenciais, para as atividades essenciais não se aplica o feriado, também deixa dúvidas, porque a gente precisa saber o que o governo tem considerado como atividades essenciais. Nesse sentido, senhor presidente, a gente sentiu a necessidade de apresentar algumas emendas definindo a não aplicabilidade para as atividades essenciais, definindo quais são as atividades essenciais e amarrando melhor a necessidade de que esse período que a gente vai viver agora seja de fato um período de suspensão de atividades que contribuem para a proliferação do vírus. Tem todo um debate importante se o mais pertinente era decretar ou não o feriado, porque tem atividades remotas que vão ser suspensas por um feriado e que poderiam continuar funcionando. Então, de alguma forma, a decretação do feriado também impacta parte da atividade econômica, interrompe as aulas remotas, por exemplo, caso a educação se enquadre, isso não está claro nessa posição ainda do governador, também impacta a atividade econômica e também, lá na frente, tira o direito ao descanso do trabalhador. Mas, de qualquer forma, nesse primeiro momento, sanando a nossa preocupação principal, que é o que deve parar nesse momento para garantir a interrupção do crescimento no ciclo de contágio, o nosso parecer é favorável com emendas concluindo por um substitutivo. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Pela ordem, presidente, só para escrever, deputada Daiane Monteiro, para discutir. Já está escrito. Obrigado. Senhor presidente, eu também não irei antecipar, como disse o novo deputado Valdeque Carneiro, o tema que será a parte que eu discutirei, eu acompanho a CCJ, tá? Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, acompanhe o parecer do CCJ. Com os pareceres emitidos, vamos à discussão. Primeiro orador, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, deputado André Siliano, senhoras e senhores deputados, tentarei ser bastante sintético, dentro dos cinco minutos, visto que produzi no projeto dez emendas. Primeiro, não quero entrar no mérito do festival de besteira que assola o nosso país, em função de dirigentes incompetentes. Não quero entrar nesse mérito. Dois, senhor presidente, acho que em vez de feriado, esse projeto de lei poderia tratar de ponto facultativo. É uma diferença bastante grande, né? Porque o ponto facultativo dá muito mais liberdade dos senhores prefeitos decretarem aquilo que deve funcionar e que não deve funcionar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, senhor presidente. A Constituição é clara sobre as regras de o que cabe a cada poder. As 92 prefeituras são competentes para dizer o que funciona e o que não funciona, quando se tratar de atividades que as prefeituras dão alvará de funcionamento. Quem dá alvará de funcionamento é que decide se o estabelecimento abre ou não abre, se trabalha de forma remota ou não trabalha de forma remota. Não é o Estado, nem tampouco o Parlamento Fluminense. Essa é uma atividade típica das prefeituras. Então, isso tem que ser estendido, esta competência específica, para as 92 prefeituras. Porque senão vai se judicializar esse assunto e mostrar mais uma vez que nós estamos enfrentando a academia com cada um puxando a corda em direções diferentes. Terceiro, senhor presidente, não é cabível que este projeto de lei não trate especificamente que isso é para enfrentar a Covid-19 e que são necessárias medidas restritivas para a preservação da vida. O objetivo destes feriados, que eu gostaria e assim emendei, que fosse ponto facultativo, é para que o governador e os 92 prefeitos tentassem, nesse momento que a Covid estava em franca expansão, se tomassem medidas de fato restritivas para a preservação da vida. E não olhasse esse fato como um grande feriado em que onerará a iniciativa privada, as pessoas ficarão em casa e se aglomerarão nos espaços públicos e outros, se não tiverem as medidas restritivas. Então isso pode virar um tiro no pé. Então tem que ficar claro que se está tomando essa medida emergencial, absolutamente excepcional, é para ter medidas restritivas, para que a gente preserve o nosso bem maior que é a vida, que está acima de qualquer outro bem. E volto a dizer, senhor presidente, os nossos números são assustadores, tanto de mortes quanto de contaminações, como também os nossos hospitais, as UTIs, os leitos, estão tudo superlotados. As equipes médicas de enfermagem correlatas estão à exaustão, senhor presidente. Presidente. Então, na verdade, as emendas tratam dessas questões, porque o projeto não falou em trabalho remoto, o projeto não falou em serviços essenciais, não falou em absolutamente nada, quando devia assim o afirmar. E eu levanto, inclusive, senhor presidente, para concluir nos meus cinco minutos, o próprio Parlamento Fluminense. Vossa Excelência, com sabedoria, consultou os líderes e fez que o Parlamento Fluminense passasse a trabalhar, a partir do dia de hoje, de dez da manhã às quinze da tarde. E as sessões se realizariam de meio-dia às duas, e o expediente final de dois às três. Sabe a decisão. E nesse período imenso, de vinte e seis a quatro de abril, será que o Parlamento não pode trabalhar de forma remota? Quem nos impede o feriado? Se ponto facultativo, essa dúvida não haveria. Ficaria ao talante de vossa excelência. Eu, por exemplo, tenho uma reunião importantíssima para aprovar o plano do trabalho da nossa CPI, as participações especiais, na segunda-feira. Poderei funcionar ou não? Então, eu estou optando, senhor presidente, para que não seja feriado, seja ponto facultativo, e que os prefeitos, sim, esses que estão capazes de decretar tudo aquilo que diz respeito ao uso do solo urbano e as atividades econômicas que eles são os reais responsáveis para dar o alvará de funcionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz, em relação à Assembleia, da minha parte, sem problema, mas precisamos ter em mente, deputada Renata, para discutir, que algumas atividades nossas fazem com que precisamos ter um apoio, presença aqui. Vamos avançar, sem problema nenhum. Ao final, a gente vai discutir as emendas do Colégio de Líderes. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos aqui fazendo uma discussão sobre uma mensagem do Poder Executivo que tenta tardiamente jogar para essa casa algo que deveria o Poder Executivo resolver, mas ele quer o respaldo da Assembleia Legislativa para poder decretar dez dias de feriadão no Estado do Rio de Janeiro. É importante dizer, não só da tentativa do governador em desvirtuar aquilo que deveria ser a sua função de medidas restritivas, reais e sérias, para os 92 municípios do Rio de Janeiro, ele abre mão da sua autoridade enquanto governador para tentar colocar para essa casa uma discussão de abertura de dez dias de um grande feriadão. É importante dizer por que falamos aqui de feriadão. Feriadão porque o governador não prevê nessa ação qualquer tipo de organização no que tange a não permitir o adensamento da circulação de pessoas no Estado do Rio de Janeiro. Isso é seríssimo, senhor presidente, porque aqui trata-se de uma mensagem paliativa para dizer que está fazendo alguma coisa no momento em que a gente passa no Estado do Rio de Janeiro de 35 mil mortos, no momento em que a gente tem 95% das nossas UTIs já comprometidas, quando na cidade do Rio de Janeiro temos quase 200 pessoas na fila de espera de uma UTI no Estado do Rio de Janeiro, 500 pessoas numa fila de espera na UTI no Estado. Ou seja, o momento é de ser sério e responsável com todas as atitudes que serão tomadas no Estado do Rio de Janeiro, sem prejudicar, por óbvio, a autonomia dos municípios. A Prefeitura do Rio de Janeiro e de Niterói saíram na frente do governador porque entenderam o momento de calamidade pública, de crise humanitária no Estado do Rio de Janeiro e as suas cidades vão estar resguardadas com restrições sérias e objetivas que não confundem a população que terá um feriado ou restrições para se manterem nas suas casas. Mas aí, senhor presidente, entendemos que para se manter nas suas casas essas pessoas não podem correr o risco de passar fome. Então, uma medida séria que o governador do Estado do Rio de Janeiro poderia ter tomado e não tomou é, por exemplo, garantir, senhor presidente, garantir um calendário de pagamento para o auxílio emergencial e o fomento às pequenas e médias empresas que essa casa aqui já aprovou com o Supera Rio. Era isso que essa casa esperava do governador Cláudio Castro. Ao contrário disso, preferiu facilitar uma medida paliativa que pode causar mais prejuízos do que realmente evitar a circulação. Afinal de contas, quem é que vai garantir que as pessoas não viajarão nesses dez dias para a região dos lagos, para a região serrana? O governador não tem como garantir isso diante da sua postura até agora de negacionista, compactuando com o governador, com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Essas são medidas sérias. Medidas sérias seria, por exemplo, o governador do Estado do Rio de Janeiro, que é parceiro do Bolsonaro, exigir a abertura dos 800 leitos dos hospitais federais que estão no Estado do Rio de Janeiro e hoje estão fechados. Essa seria uma medida séria que trataria exatamente da dificuldade de leitos que temos no Estado do Rio de Janeiro. Outra medida séria que o governador poderia tratar, por exemplo, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, era exatamente garantir que os transportes no Rio de Janeiro não andassem superlotados, como vemos o BRT, ônibus e metrô. Ou seja, o governador do Rio de Janeiro peca pela omissão e pela negligência. Ele não está propondo restrições sérias. Ele não está propondo soluções que angariariam a possibilidade, por exemplo, das pessoas terem vacinas. Ou seja, medida paliativa para dizer que está fazendo alguma coisa. Isso é sério, senhor presidente, porque o Estado do Rio de Janeiro padece. Padece com a pandemia, tem pessoas passando fome e isso são relatos reais. Esses relatos chegam ao meu gabinete e também chegam a partir de pessoas que se referenciam na nossa luta contra as desigualdades sociais, que se referenciam na nossa luta pela dignidade humana, pelos direitos humanos. Então, lá no meu gabinete, as pessoas batem na porta com fome, desesperadas, chorando, chorando porque não tem o que comer. Então, uma medida séria seria o governador apresentar um calendário com o pagamento do auxílio emergencial aprovado nessa casa. Medida séria seria o governador provê o Rio de Janeiro de vacinas. Essas, sim, seriam medidas sérias. Sérias porque resguardaria a possibilidade das pessoas fazerem o mínimo de isolamento social sem passar fome dentro das suas casas. Então, senhor presidente, nesse sentido, a bancada do PSOL fez algumas indicações e emendas dentro do projeto de lei, dentro da mensagem do executivo, entendendo, senhor presidente, um recado que, para mim, tem que estar claro aqui para todos os deputados e deputadas. Uma vez que o governador do estado poderia ter feito um decreto sem passar por aqui e não fez porque o governador quer a chancela dos deputados para fazer qualquer coisa no Rio de Janeiro, nós temos a obrigação, enquanto legisladoras e legisladores do estado do Rio de Janeiro, de modificar esse projeto à exaustão. Para concluir, por favor, deputada. Para garantir, temos o dever, enquanto legisladores e legisladoras, de modificar esse projeto à exaustão para garantir o auxílio emergencial, para garantir a possibilidade de restrições que sejam reais e que façam jus à situação de crise sanitária que se encontra no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, senhor presidente, vamos modificar o projeto enviado pelo governador do estado, mas nós não podemos aceitar nenhum veto do governador. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Mônica, por favor. Obrigada, presidente. Boa tarde. Na figura do presidente André Siciliano, eu cumprimento aos colegas e às colegas aqui a nossa assistência dessa tarde. Eu quero reforçar a fala dos colegas que me antecederam, dizendo que nós chegamos num ponto de inflexão importante, num dos momentos mais dramáticos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós temos um caminho a seguir. Ou mantemos esforços conjuntamente pela vida, garantindo o isolamento social, garantindo a subsistência das pessoas mais pobres com o auxílio emergencial, ou nós vamos perder esse caminho. Eu recebi algumas informações importantes que eu acho que valem a pena trazer aqui para minha fala. Hoje, nós temos na capital do estado do Rio de Janeiro, 96% da UTI comprometida. Leitos de UTI, 96% e 82% dos leitos de enfermaria já ocupados. E nós temos 122 pessoas esperando por leitos só na capital. Veja, são 623.460 pessoas contaminadas, deputado Luiz Paulo. E a gente precisa de uma política eficaz nesse sentido. Nós precisamos de isolamento. O INLOCO traz uma estatística aberrante. A gente, só no final de fevereiro, o isolamento social era de 30%. Ou seja, 30%. A gente tem um processo gravíssimo nos meios de transporte coletivo. agravando-se, agravando-se cada dia, o BRT, os trens, as barcas, a deputada Lucinha, a deputada Eliomar, falam recorrentemente aqui. São verdadeiros navios negreiros, pessoas sufocadas dentro desses meios de transporte. E não temos até agora, além desse projeto de lei, dessa mensagem do governo, a apresentação de um plano de contingenciamento. Qual é o plano do governo do estado do Rio de Janeiro, para além desses 10 dias? Qual é o plano que o governo do estado apresenta? Nenhum. Entrega para a nossa responsabilidade. Porque sabe que a Assembleia Legislativa, desde o dia 20 de março, antes até, desde o decreto anterior ao dia 20 de março do ano passado, essa casa vem atuando celeremente para responder aos impactos negativos da Covid-19. Nós chegamos num ponto dramático. Nós estamos perdendo vidas. Parece que se naturalizou no estado do Rio de Janeiro, a despeito de práticas abjetas que a gente vê a partir de outros governantes, que continuam investindo no discurso da morte. E não é só uma figura. São os seus aliados e aliadas que continuam aglomerando, continuam não usando máscara, continuam não garantindo que as pequenas empresas que dão emprego, que os pequenos coletivos associados da economia solidária, os negócios de impacto social, da agricultura familiar, possam subsistir. Nesse momento é preciso parar. Já vimos que é falsa dicotomia entre economia e vida. Se não tiver vida, não tem economia. É preciso que essa casa haja de fato com efetividade, assertividade, compromisso com a vida. Não podemos prescindir de um plano de contingência que venha do gabinete do governador do estado. Ele precisa apresentar a essa casa e a sociedade fluminense respostas. Nós não podemos sair desses dez dias sem resposta para um plano que, de fato, garanta a vida no estado do Rio de Janeiro. Que seja um plano conjunto. Não é hora para divisões. As pessoas estão morrendo de fome e morrendo de covid. Essas pessoas têm endereço. Elas estão nas favelas e nos loteamentos. Elas estão nas periferias do Grande Rio. Essas pessoas têm cor. Elas são negras e são mulheres. Temos os órfãos da covid. Qual é o plano desse estado para garantir a vida? Gente, as pessoas estão morrendo. É hora dessa casa cobrar ao governo do estado um plano eficaz para garantir vida. Não só do governo do estado, mas dos seus aliados dessa casa. Nós vamos responder. Nós estamos parlamentares. Não estaremos aqui a vida inteira. Mas nós vamos responder. E os responsáveis pelo morticínio, pela omissão, pela falta de responsabilidade vão responder também. E eu quero assistir os vendo responder. E essa casa, responsavelmente, atua para diminuir o impacto inclusive nos seus próprios funcionários, servidores e servidoras e seus legisladores e legisladoras. Parabenizo a presidência e a mesa diretora pela ação que impetrou decretando esse horário reduzido da casa. O trabalho remoto. Enfim, é preciso que hajam barreiras sanitárias. Nós precisamos enviar para a população mensagem que não seja truncada. A população não sabe o que fazer, gente. Não sabe se atende ao decreto do estado. Não sabe se atende a fala dos munícipes. Não sabe o que fazer. As pessoas estão perdidas. Estão brincando com a vida das pessoas. E vão responder. Porque tudo, tudo, tudo vem a público. Nada fica encoberto. Nada. Então, nesse momento, nós... Para concluir, por favor, deputado. Deputado da bancada do PSOL, para garantir que esse projeto de lei, essa mensagem do governo, gere um decreto consciente de que precisamos envidar esforços conjuntamente para que as vidas sejam mantidas, para que haja subsistência com auxílio emergencial, já aprovado por essa casa e sancionado pelo governo, para que hajam barreiras sanitárias, para que os espaços recreativos sejam fechados, para que os trabalhos emergenciais, os trabalhos essenciais sejam mantidos e os não essenciais sejam fechados. Simples. Simples. Medidas urgentes, duras, mas que nos tirará dessa lama o mais rápido possível. Então, para concluir, presidente, precisamos de uma política eficaz, não só agora, durante esses dez dias, mas é necessário que o governo envie para essa casa um plano detalhado de contingência para os próximos períodos. Obrigada. Próximo orador, escrita, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, para tentar ser sucinto, eu anotei aqui dois aspectos que vão permear aqui esses nossos cinco minutos de discussão, desse debate muito importante, sobretudo pela agonia que nos causa de ter vidas se perdendo a cada dia. dois vieses predominaram e vem predominando o debate, ou seja, o debate de medidas para tentar mitigar os efeitos da Covid-19. São esses vieses, medidas restritivas para tentar impedir a aceleração da infecção por Covid, com a razoável justificativa de não colapsar o sistema de saúde. E o outro, o outro aspecto é com relação à preservação da economia e preocupação com a subsistência das famílias e combate à fome. O equilíbrio desses dois pontos de vista, em tese, seria ou deveria ter plano de contingência, como aqui foi falado. Parece que não houve no momento oportuno e hoje as medidas são medidas que estão sendo tomadas, quase que medidas de campanha, imagino eu, do que a gente vê de filme de guerra, de você decidir quem vai viver, quem não vai viver, do que vai acontecer, enfim. O equilíbrio desses dois pontos de vista, em tese, seria haver um plano de contingência ou redundância dos leitos hospitalares para atender a população com dignidade. Para isso, foram construídos, inclusive lá atrás, os hospitais de campanha, né, que deram aquele escândalo, a queda e a prisão do secretário de Saúde, Edmar Santos, o afastamento do governador, Wilson Rios. Acompanhei e me posicionei em algumas audiências nesta casa e me lembro que, ao menos, dois secretários que sucederam com Edmar, e confesso que nunca ouvi isso, se ouvi, não percebi, o atual secretário de Saúde, Carlos Chaves, que lhe disseram o seguinte, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e aqueles que nos assistem pela TV Alerta, que se eles fossem gestores da época, do início das medidas de combate à Covid-19, que eles não construiriam os hospitais de campanha. E, logo depois, eu falei o seguinte, olha só, vocês reafirmam isso porque chegou aí o que parece ser a segunda onda e a terceira onda e não tem lei. Eu conversava, antes dessa audiência, com alguns deputados, com o deputado Luiz Paulo, com a deputada Lucinha, enfim, e outros amigos, que nós não tiramos lições nenhuma de gestão, de redundância, do que fazer. Parece que um surto psicótico, sobretudo, continuamos ainda errando nesse debate, levando, às vezes, para o lado do fígado, para o lado da politização, ou seja, se eu sou situação, se eu sou oposição, enfim, eu acho que nós deveríamos questionar. Por quê? Penso eu, se hoje, de forma bem gerida, equilibrada, com as contas fiscalizadas, os hospitais de campanha estivessem funcionando, nós teríamos aí um razoável equilíbrio entre a manutenção dos empregos, da economia e o cuidado, a dignidade das pessoas que estão sendo acometidas, fora as lastimadas e reparadas perdas dessa terrível pandemia da Covid-19. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acho que a gente tem que respirar, esse é um problema que afeta todos nós, talvez psicologicamente, e quando nós colocamos, enfim, a vaidade, quando colocamos a intenção, de repente, de tirar proveito, de protagonizarmos esse momento terrível e drástico, deixamos de ser humanos, deixamos de pensar na coletividade. Eu, inclusive, oriento que, neste momento, votarei e indicarei aos republicanos que votem favorável a essa medida do senhor governador, entendendo que todos os que me antecederam tiveram razoabilidade no que falaram e que muitas coisas estão feitas de forma, de repente, até tardia, mas alguma coisa tem que ser feita. E fica esse questionamento. Deveríamos ter fechado os hospitais de campanha? Hoje, a fila de leitos de UTI e de leitos para pacientes de Covid está enorme. No estado de São Paulo, já temos pessoas, inclusive, morrendo em ambulâncias, morrendo pelo menos na fila, aguardando uma vaga para a hospitalização. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores. E, por favor, replitam sobre isso, porque só dessa maneira mais consciente possível, poderemos, de repente, conseguir mitigar a questão da Covid, tanto no impacto principal, que é a vida, como também no subsistência, que é a questão econômica, a geração de emprego e renda. Obrigado, presidente. Próxima oradora é a deputada Lucinha. Bem, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o presidente Andaciliano por ter feito a inversão de pauta e dado oportunidade a todos os deputados de falar sobre esse tema. O deputado dos Paulo apresentou as imensas oportunidades com ele, a questão do ponto facultativo, que o entendimento do nosso grande profissional dos Paulo é uma forma mais correta de dar andamento nessa questão do feriado. A população hoje do Rio de Janeiro está em um grande dilema. Qual é o grande dilema da população? Não tem atendimento médico, não tem hospitais suficientes para atender a demanda da população. Para quê? Por quê? Porque a todo momento se coloca a questão da economia. Para ter economia, para ter trabalho, para ter renda, tem que ter ser humano. Tem que ter um ser humano. E o ser humano está sendo desprezado. Eu fico ouvindo, às vezes, determinados companheiros se posicionando como se nós, uma parcela desse parlamento, fosse o contrário do governador. Eu tenho nada contra o governador Cláudio Castro. Ele é um bom menino, é um jovem. Mas é que eu não estou discutindo se eu gosto, se eu não gosto, se o meu partido vai votar ou não. Eu estou querendo desvigular. A saúde não tem partido. Saúde não tem partido. A saúde é um direito da população. E nesse momento de pandemia, todos nós sabemos que a atitude mais correta é adotar medidas de restrição. Eu vi atentamente a posição ontem na entrevista do prefeito de Niterói e do prefeito do Rio de Janeiro. Eles não se colocaram contra a questão de geração de emprego, a questão do trabalho, a preocupação com os mais necessitados. Pelo contrário, eles sabem de todas essas dificuldades. Só que no momento de hoje que nós estamos vivenciando, nós não podemos desprezar a vida. E o momento melhor nessa situação é fazer da mesma forma que foi feita em Alaraquara. Pena que Alaraquara é um município pequenininho, porque lá fecha tudo. E reduziu de 180 a 200 a 60 a 85%. Em 14 dias, quando ficou fechado Alaraquara. Aqui no Rio de Janeiro é mais complexo a nossa cidade. Mas se nós tivermos medidas de restrição por parte desse feriado, que o pessoal chama feriadão. Não é um feriadão. É o momento que as pessoas têm que ficar em casa. O comércio não pode funcionar. Não pode funcionar só serviços essenciais. que é a área da saúde, que é o pessoal que trabalha na limpeza urbana, que são os profissionais de saúde, quer dizer, a farmácia, supermercado. Só que aquilo que é essencial, nós temos que paralisar essa onda. Essa CEPA 1 é diferente daquela que eu tive no passado. Aquela eu não consegui me safar. Eu peguei, mas não morri. Mas eu vejo hoje a situação que se encontra aqui, isso aí eu posso garantir ao deputado Carlos Macedo, aos outros que me ouvem aí, desculpe se eu estou citando o seu nome, Macedo, com todo o carinho, que a situação do Rocha Faria, na terça-feira passada, eu me recordo que eu falei ao deputado Luiz Paulo. Lembra, Luiz Paulo? Eu vou me retirar que eu tenho uma reunião com o secretário Daniel Sonange para tratar da questão do Rocha Faria, porque o número de casas que estavam chegando era assustador. Então, hoje nós temos um nome muito grande da população que está sendo infectada. Os hospitais não têm como dar conta. Eu não quero me reportar o passado. Ah, que no governo do Wilson, que o Edmar roubou, que o Gabriel roubou, isso tudo já foi passado. Eu quero me ver o presente. Qual é a realidade de hoje? Temos que evitar aglomerações. Temos que dar, durante esses dez dias, segurar a população em casa, com campanhas de conscientização, explicando o motivo por que temos que ficar em casa, que é proteger os nossos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos. Está morrendo muita gente dessa pandemia. A única solução é a vacina. Nós não temos vacina para todo mundo. Então, nós estamos à mercê de pegar esse vírus a qualquer momento. Então, nós temos que parar e refletir. Acho que o comportamento do governador está exagerado, na minha opinião, está exagerado. Ele jogar a responsabilidade para essa casa está exagerado. Ele que teria que resolver essa questão, reunindo os municípios da região metropolitana, do Noroeste, do Sul Fluminense, e discutindo regionalmente com esses municípios, com esses prefeitos, a situação real de cada realidade dessa, de cada região. E não colocar responsabilidade para a Assembleia Legislativa. Como se a Assembleia Legislativa fosse votar contra a favor dele. Eu não estou votando contra ele. Não estou votando. Vou votar a favor da vida. Sempre vou votar a favor da vida. Eu quero deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir um pouco, mas conseguir dormir sabendo que eu estou fazendo o meu papel. Eu sou contra a aglomeração. Eu quero vacina já. Eu quero que todos usem máscara. Eu quero que a população se previna. Porque nós sabemos que os hospitais não têm condição de atender a essa população imensa que está sendo infectada. E para fechar, a todos os deputados que estão aí nos assistindo, remotamente, aqueles que estão no plenário, dizer o seguinte, nós aqui não temos torcida. Aqui não existe a torcida. Há a torcida do governador, a torcida contra o governador. Não tem torcida aqui. Nós estamos aqui para definir qual vai ser a real posição da Assembleia Legislativa. E no meu entendimento, nesse momento de pandemia, onde essa CEPA-1 está aí abrangendo a população como um todo, e nós não temos hospitais de retaguarda, nós não temos leitos, quem dera que se tivéssemos. Nós não temos. Então, a única solução é a restrição. É, durante dez dias, todo mundo fica em casa, quietinho, está certo? Tem a farmácia, tem o supermercado, tem os hospitais. Tudo bem? Para concluir, por favor, deputado. Para concluir, de caso, desculpa, faltou a área um pouquinho. Estou vivendo outro drama na minha vida também. Então, não sei se eu estou com esse negócio de novo. Bem, eu só queria dizer o seguinte, em nenhum momento, vocês vão ouvir por parte da deputada Lucinha, que ela é contra o trabalho, que ela é contra a renda, que ela é contra o empresário. Não, eu sou a favor deles todos, mas eu sou mais a favor da vida. E eu sei que nos países mais desenvolvidos, onde tiveram fechamento, os empresários aceitaram fechar e sabiam que, quando fechassem mais tempo, dez, quinze dias, depois a economia iria se fortalecer. Está certo? A renda, o trabalho, a voltar novamente a aumentar. Então, nesse momento de pandemia, queria colocar para todos os meus pais. Nós não temos partido, nós somos a saúde, a saúde do povo do Rio de Janeiro. E nesse momento, essa pandemia, que é avassaladora, é terrível, eu não quero ver de perto uma nova realidade, como eu vi que está acontecendo, uma nova realidade de São Paulo, que aconteceu em Manaus. Eu não quero que aconteça no nosso estado. Eu não quero. Então, acho que quem tem que decidir o que funciona, o que não funciona, é quem está na ponta. Então, a responsabilidade é dos municípios. E caberia, sim, ao nosso governador, com todo o respeito, dela fazer, a coordenação das ações com cada região do estado, no Oeste, Sul, região metropolitana, para ver em que pé está a situação. E não tomar uma decisão, como ele está tomando, de colocar a responsabilidade para a Lérgia. Mais uma vez, eu coloco, a Assembleia Legislativa está cumprindo o seu papel. Quem tem que definir o que funciona ou não, é quem está na ponta, é quem sabe da realidade, de quantos leitos tem, qual é a capacidade de atendimento, e por que essa CEPA-1 é tão avassaladora assim? Eu não sou cientista, eu não faço parte do comitê científico, mas eu sou a favor da ciência. E se a ciência diz assim, temos que fechar por 10, 15 dias, então fecharemos, para salvar vidas. O que mais importa, nesse momento, é que nós podemos salvar vidas, a partir do momento que a gente faz a restrição, a circulação de pessoas. E aí ninguém vai morrer, o supermercado já está aberto, ninguém vai morrer porque os hospitais não estão funcionando. Nós vamos diminuir o contágio dessa CEPA-1. E mais uma vez, eu coloco, São Paulo está passando por um pior momento, e nós não precisamos passar por isso agora. Vamos segurar durante 10 dias e ver depois como é que a situação fica. Essa é a minha posição. Próximo orador, escrito deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, os trabalhos da gestação, o nobre deputado, André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, funcionários e prensa, companheiros e companheiras que nos assistem pela TV Alegre e aquilo que nos acompanha pelas redes sociais. Eu, durante, eu sou parlamentar há muito tempo, há muito tempo, eu nunca vi o executivo mandar para o legislativo uma mensagem metade para a outra metade ser complementada exatamente pelas discussões, resultado das discussões do legislativo. Nunca vi isso. Eu quero dizer que o executivo deveria ter enviado era uma mensagem para o legislativo com o plano de trabalho e a forma como conduzir este plano de trabalho para impedir o avanço da pandemia. Era isto que ele tinha que fazer, entendeu? Lamentavelmente, é por uma questão de caráter político. Nós somos uma casa política. As pessoas dizem, quando falam aqui, que é politizar. Politizar o quê? Nós temos que conversar sobre a política, porque é a política que está intervindo o tempo todo nesta questão. Nós sabemos perfeitamente que os cientistas, nós sabemos perfeitamente que os profissionais da área da saúde, nós sabemos perfeitamente que os especialistas em infectologia, isso, aquilo, nós sabemos qual é a opinião deles. E nós, eles, quando elaboram uma série de itens para constituir, formar um protocolo que deve ser seguido, cujo objetivo único é exatamente impedir o avanço da pandemia, é esse que a gente teve a seguir, é este que a gente teve a adotar e não divergir, não criar exatamente. Porque vacinação não é todo mundo que é a favor, não, porque nós sabemos que é contra a vacinação, principalmente o presidente da República que começou indicando o ministro da Saúde a cloroquina, um remédio que não tem nenhuma eficiência. Como é que se faz um negócio desse? É responsabilidade muito grande. Nós sabemos perfeitamente que o isolamento social contribui de forma efetiva para esse impedimento do avanço da pandemia. E está aí o presidente da República o tempo todo participando de aglomerações e incentivando o auxílio de emergência. Fala tanto em economia, que vem a economia andar, é só dar o auxílio emergencial para aqueles que estão necessitados. Automaticamente começa a existir uma dinâmica de funcionamento da economia. porque começa a existir dinheiro em circulação. A questão dos hospitais, o SUS foi o tempo todo sucateado, há muito tempo que ele vem sendo sucateado. Quais as providências que têm sido adotadas para suprir exatamente as falhas e pautas que existem dentro do sistema único de saúde no nosso país? Nós sabemos que tem dois lados ainda. Nós sabemos quem está de um lado e quem está do outro lado. Quando o governador diz que está alinhado com o presidente da República, ele está errado. Para quem é a favor da vida, não é essa exatamente a atitude que um governo deva ter. Não é essa. E aqueles que seguem os protocolos elaborados pelos homens da ciência, elaborados por aqueles que estão na ponta, na linha de melhorar as condições, minimamente devido de quem está lá entubado, o pessoal da saúde, olha, que isso aí a gente tem que ter muito respeito, tirar o chapéu, homenageá-lo permanentemente. Agora, a homenagem tem que ser exatamente chegando junto deles, chegando o governo com investimento, com recursos, com condições de trabalho. E isso nós não estamos vendo por parte do governo de Guarumalgoa. O que nós assistimos no Rio de Janeiro, e desde a semana passada, eu tenho ocupado a tribuna todos os dias para dizer que está aumentando cada vez mais, se está aumentando cada vez mais o número de infeccionados no estado do Rio de Janeiro, se está aumentando cada vez o número de mortes no estado do Rio de Janeiro, significa que todas as medidas e atitudes adotadas até agora não foram, não tiveram uma eficácia para impedir e barrar exatamente o avanço da pandemia. Então, vamos acabar com essa história. Nós estamos precisando exatamente de um acerto, um acerto daqueles que realmente defendem a vida, porque defender a vida, dizer que defendem a vida só da boca para fora, mas na hora de votar, vota totalmente de acordo com aquele que acha que usar a máscara é um absurdo, inclusive usando o termo chulos, quem é isso? O cara não está. Se é a favor da vida, então nós temos que estar de acordo com aquilo que determina a ciência, que está falando para todos nós, aqueles que são os profissionais da saúde, tecnologistas, especialistas nessa matéria. Se nós não ouvirmos, eles são os entendidos. Se nós não ouvirmos os entendidos, isso aí, tomando decisões de acordo com aquilo que você acha que deve ser, está errado, está errado, porque tem que ter referência e a referência nossa é a defesa da vida. Então, quem não defende a vida, então é contrário a vacinação, porque é inadmissível que todo mundo aí está conseguindo comprar vacinação, só a gente que não consegue comprar vacina, tudo é dificultoso, tudo é impedimento para que essas vacinas cheguem, laboratório, o que é isso? Não, houve relaxamento, houve desconsideração, inclusive menosprezo, inclusive chacota, e nós não podemos dividir isso como membros de uma assembleia legislativa no estado do Rio de Janeiro, não podemos de forma alguma, o que é isso? Precisamos de leitos, tem que ter leito, tem que ter equipamentos, tem que ter insumos, exatamente para socorrer as pessoas, dar as condições de trabalho, a gente se fala tanto nos profissionais da saúde, no sofrimento delas, o sofrimento delas é aumentado exatamente porque não lhe são dadas as condições para exercer o trabalho com eficiência da melhor maneira possível, já pensou que você como profissional tem que decidir quem que vai morrer, quem que não vai morrer? O que é isso? Será a insensibilidade? Ou seja, está todo mundo anestesiado, magnetizado neste país, neste estado, o que é isso? Então, se é a favor da vida, vamos voltar pelas restrições, restrições, e o governador tem, porque o que acontece é o seguinte, o Brasil tem a sua constituição, os estados têm suas constituições, e os municípios também têm as suas constituições que são as leis orgânicas do município, como organizam a vida do município, e lá está dito a administração da política colocada em prática no município, deve atender ao interesse local, ao interesse local, de maneira que o que os prefeitos estão adotando, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, prefeito está corretíssimo, e cabe a compreensão exatamente do governador, e neste ato de compreensão, exatamente, ajudá-los, apoiá-los, e ajudá-los naquilo que for necessário, exatamente, para que uma ação conjunta, se não existir essa ação conjunta, não vamos ter resultado, o estica para lá, o estica para cá, não dá em nada, a gente, pensamos na época que tinha uma cartilha, eu não sei se o novo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha lembra-se, de dois jumentos, dois jumentos, o negócio do capim, lembra, aquela figura na cartilha, bem emblemática desse negócio que nós estamos assistindo, eu não sei se o deputado Rubo em bom tempo também é desse tempo, daqui a menos de um mês, daqui a poucos dias, eu vou fazer 80 anos, 80 anos, e a maioria deles participando, vivenciando o parlamento brasileiro, eu sou da época, para concluir por favor, deputado, pois não companheiro, vou terminar concluindo, dizendo o seguinte, eu sou da época em que um cidadão foi caçado, deputado federal, exatamente porque foi fotografado de cueca, ele foi caçado, hoje em dia, os maiores absurdos cometidos aí por parlamentares, por políticos, sem nenhuma atitude de cassação para retirar da vida política aqueles que tanto mal têm feito a ela, de maneira que vamos em frente e vamos votar favorável à vida, e votar favorável à vida é votar favorável àquilo que está contido nos protocolos elaborados pelos cientistas e elaborados não só pelos nomes da ciência, mas principalmente pelos profissionais da saúde. Muito obrigado, presidente. Deputado, próximo orador, deputado Márcio Pacheco. Presidente, só para eu botar o meu nome na lista, por favor. Estão escritos, antes, deputado Márcio, estão escritos. Márcio, Carlos Mink, Cabeleireiro, Vermeira Rejane, Marta Rocha, Atila Nunes, Valdeck, Rubens Bom Tempo, Felipe Peixoto, Alexandre Freitas, Dani Monteiro, Vandro Família e Kinoploch. Agora, Elton Cristo também, presidente. Agora, Adriana, Elton, eu, senhor presidente, Rosane, Rodrigo Amorim e Rosane. Vandro Família pediu para, no grupo aí para colocar o nome. Vandro já está. Deputado Márcio, por favor. Deputado Chiquinho da Mangueira. Rosane também já está. Chiquinho também. Agora sim. Deputado Chiquinho da Mangueira. Senhor presidente, deputado André Siliano, senhoras e senhores, deputadas e deputados, caros colegas que nos acompanham. Mais uma vez, eu quero pedir licença para retirar a máscara porque aguardamos aqui o devido distanciamento. É hora de baixarmos a temperatura. É hora de retirarmos deste debate a politização. As armas de guerra não nos importam agora. As pessoas estão morrendo. as pessoas estão precisando de leitos. Os insumos estão acabando no Brasil inteiro. O que está acontecendo no nosso país, essa crise pandêmica afeta as pessoas que vivem em extrema pobreza e os mais ricos. as estrelas, as estrelas, famosas estão internadas correndo risco de morte. E a primeira coisa que temos que fazer é buscar o consenso, o diálogo e a luta pela vida daqueles que estão morrendo. Isso não é, não podemos transformar este debate num palco de guerra política ou de opiniões que não sejam absolutamente científicas e buscando ouvir os mais afetados. A proposta que o governador encaminhou para esta casa não é uma proposta de dar à população o momento de lazer. A palavra feriado significava e significa, deputado Rodrigo Amorim, encaminhar à população um momento de conscientização. A proposta de antecipar dois feriados, o que significa que no momento oportuno eles não terão mais validade e a criação desses outros feriados propostos na lei significa dar uma mensagem para a população que é necessária uma parada emergencial e não um momento de incentivar o lazer. Não, não é isso. Nós precisamos parar emergencialmente e propor que neste tempo de dez dias apenas os serviços essenciais, deputada Célia, e apenas uma proposta permaneçam funcionando, inclusive algumas emendas foram propostas nesse sentido, eu mesmo na CCJ apresentei, há pouco falava com um ou dois deputados, no sentido de que dentro destas emendas sejam, por exemplo, excluídos o feriado para os serviços essenciais, para que não fosse colocada às costas do empresariado uma jornada dupla. Nesse sentido vamos caminhar protegendo os que precisam trabalhar, os que precisam continuar dando emprego, mas dizendo à população, isso não é um feriadão para que as pessoas saiam de casa para aproveitar outras áreas de lazer, é uma parada emergencial. Se não fosse o feriado, esta casa não precisava estar votando sequer debatendo o tema, se fosse ponto facultativo bastaria um decreto. O governador está dialogando com a Assembleia. O governador trouxe para esta casa o debate político, deputado Kinoploch. O governador envia para esta casa uma mensagem não é dando o sentido de que ele ou o governo do Estado é a favor de uma parada completa. O acompanhamento tem sido diário. A técnica do governo da Secretaria de Estado está trabalhando intensamente, acompanhando os números e os dados e as especificidades de cada município. Eu quero dar um exemplo. Ontem à noite saímos, eu e o deputado Léo Vieira, deputado Rodrigo Monim, estávamos ontem até à noite conversando com o governador que hoje pela manhã, na primeira hora da manhã já estava em Brasília, sentando com o ministro da Saúde buscando leitos para o Estado, a liberação dos leitos federais, a possibilidade real da gestão dos hospitais aqui do federais pelo Estado do Rio de Janeiro para possibilitar a abertura de leitos imediatos. Essa é a nossa luta. Precisamos abrir leitos, vacinar a população e, obviamente, como já disse o STF, a especificidade de cada município será respeitada. Isso não pode ser transformado em guerra política. Estamos ouvindo aí nas mídias recentemente uma briga como se a prefeitura ou a prefeitura do Rio e o governo tivessem divergências. Não é nada disso. O governador Cláudio Castro tem conversado e dialogado tanto com o prefeito da capital, o prefeito de Niterói e os demais prefeitos. Hoje, deputada Célia, deputada Renata, haverá um call com cada prefeito do estado do Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro. O governador vai conversar com todos hoje. E por quê, deputado Pedro? Para ouvir as especificidades de cada região. Como enfrentar essa pandemia sem ouvir as vicissitudes de cada região do estado? É uma irresponsabilidade imaginar, por exemplo, que a região sul-fluminense tenha a mesma especificidade da região dos lagos. Não, não tem. O problema de Angra dos Reis é muito diferente do problema de Piraí. O problema de Araruama é diferente do problema da capital. O problema de Niterói, deputado Salema, é diferente do problema de São Gonçalo. Mesmo sendo duas cidades absolutamente próximas. Então, a primeira coisa a fazer é, de uma vez por todas, desarmar a bandeira política. A politização só atrapalha o diálogo, o consenso e aquilo que nós realmente precisamos buscar, as vacinas, os leitos, o mesmo, nós estamos lutando pela mesma coisa. Nós estamos no mesmo caminho e alguns ainda, infelizmente, não entenderam que o nosso discurso aqui tinha que ser uníssono. Não nos adianta levantar bandeiras de quem está certo ou errado, o governador está, eu quero trazer um, está indo na direção de defesa da população, 2 milhões e 700 mil vacinas já foram, já foram dadas no Rio de Janeiro. A velocidade que o Rio de Janeiro tem vacinado a população frente ao que ele tem adquirido de vacinas é um recorde. O Rio de Janeiro está indo, sim, fazendo, exercendo o seu papel. Vamos abrir 500 leitos. Ontem mesmo, o governador Claudio Castro ligou para o ministro, hoje será divulgado, hospitais federais já serão transformados em leitos, o Carlos Chagas mais 100 leitos. A preocupação agora é vacina e leito. Não não haverá por parte do governador um debate politizante, não há esta guerra. Deputado, eu vou passar, vou dar a palavra ao deputado Léo Vieira para dizer, nós faremos um debate sobre as emendas, feriado é uma proposta de consenso para a população, nós precisamos fazer essa parada, deputado Amata Rocha, presidente da Comissão de Saúde, nós precisamos. esse feriado não é para as pessoas saírem de casa e irem para a região dos lagos, para a praia, não, não é. Esse feriado é uma consciência plena da população, para que os serviços essenciais, aqueles que produzem, se mantenham de pé, não entrem em falência e morram também. É uma proposta e os prefeitos, por uma questão legal, estão liberados a decidir baseado das suas especificidades. Quem disser o contrário, com todo respeito, mais uma vez, está politizando e querendo palco para realizar algo que não é verdade. Eu, deputado Rodrigo Amorim, deputado Léo Vieira, participamos de uma reunião sábado, domingo e segunda. Em nenhum momento, governador, se eu estiver equivocado, por favor, os dois vice-líderes, líderes, co-líderes da casa, junto comigo, são co-líderes, comigo, por favor, me corrijam, em qual momento o governador degladiou com o prefeito dizendo, faça-se a minha vontade? Em nenhum momento. Se as especificidades serão respeitadas, que assim seja. Agora, o papel do governo do estado é um papel norteador, é um papel garantidor e um balizador para que os prefeitos se sintam no sentido da palavra, confortáveis a dizer, aqui o meu caso é seguir a linha que foi proposta pelo governo. Não, no meu caso, governador, não posso, eu preciso restringir mais. Ok? Agora, quem fizer disso uma bandeira política, por favor, vamos respeitar quem está morrendo. Quem fizer disso uma bandeira, uma disputa, uma guerra eleitoral, por favor, respeitem as pessoas que estão morrendo. e eu quero dizer, passando a palavra ao deputado Léo Vieira, não será esse o papel do governador Cláudio Castro que esta manhã, às oito horas da manhã, me ligou dizendo de uma emenda que o deputado Alexandre tinha apresentado, oito horas da manhã o governador me liga dizendo, por favor, Márcio, acomoda a emenda do deputado Alexandre que me permita dizer, não é um deputado independente, é da oposição ou tem posições, por que às oito horas da manhã o governador me ligaria ao líder do governo e dizia, por favor, acomoda a emenda do deputado Alexandre se não fosse um governador interessado no diálogo e no consenso, com todo respeito, ele não estaria atento ao deputado Rodrigo ou ao que pensou o deputado Alexandre? Passo a palavra ao líder Léo Vieira. Deputado líder Márcio Pacheco, obrigado pelo seu aparte. Presidente Pedro Ricardo, líder Rodrigo Amorim, colegas, deputados, como o deputado Márcio Pacheco falou, nós acompanhamos, já vimos acompanhando há alguns dias, todas as reuniões estratégicas para combater essa grave crise que hoje o mundo vem passando e o estado do Rio de Janeiro não é diferente. E, não só nos dias úteis, mas também sábado e domingo nós participamos de reuniões com alguns prefeitos, inclusive o prefeito da capital, Eduardo Paes, e aonde houve, sim, uma divergência de pontos de vista entre o governador e o prefeito Eduardo Paes e que algumas pessoas, infelizmente, fomentam para a grande crise no estado do Rio de Janeiro. Nós já estamos vivendo uma crise que é a crise da pandemia. A gente não precisa de crise política nesse estado. A gente precisa resolver, darmos as mãos e resolver essa grave crise que nós estamos vivendo. É abrindo os novos leitos, é arrumando vacina, que o povo precisa ser vacinado. E, infelizmente, por conta dessas pessoas que querem ver o quanto pior, melhor, ontem, o prefeito Eduardo Paes me solta na sua rede social algo, umas palavras que não é legal. E eu peço encarecidamente ao prefeito Eduardo Paes e aos prefeitos do estado do Rio de Janeiro que nós estejamos alinhados, não é com o governador, não, é com o povo do estado do Rio de Janeiro para a gente vencer essa grave crise. O que nós já estamos debatendo aqui hoje é algo, como o deputado Márcio Pacheco falou, não é lazer, é para conter a aglomeração e a circulação de pessoas. Então a gente precisa com toda a sociedade carioca enfrentarmos isso que a crise é séria e hoje o que estão querendo fazer com o nosso estado do Rio de Janeiro é criar uma crise que não existe. Então eu espero a compreensão de todos. O governador do estado do Rio de Janeiro tem tido muito equilíbrio para lidar com essa crise falando pouco mas agindo muito. quero agradecer ao presidente André Siliano que também nos ajudou muito ontem para poder chegar num consenso onde está votando aqui e aí a decisão de feriado ou não se dará ao governador do estado do Rio de Janeiro. Obrigado deputado Márcio Pacheco. Obrigado deputado. Eu vou encerrar minha fala. Ontem o governador Cláudio Castro encerrou a nossa reunião tarde da noite dizendo que ainda hoje deputado Valdeck haveria uma reunião várias reuniões com se tudo der certo só dependendo da possibilidade dos prefeitos com todos os prefeitos do estado com todos para ouvir as vicissitudes e as realidades de todos os prefeitos. Senão o governador falará com todos para ouvi-los e talvez os prefeitos vão ajudar na decisão. Este não é um governo do eu é um governo do nós. E portanto eu refuto e sinto como quem foi vítima e eu me parece às vezes repetir isso incansavelmente como se eu fosse vítima de algo. Eu fui vítima do Covid e fiquei seis dias internado no oxigênio. Isso não é brincadeira para quem ficou no hospital como eu. Imaginar as pessoas sem oxigênio outros passaram por isso. Então ouvir numa rede social que o momento uma decisão de governo é castrofolia me causa no mínimo uma tristeza imensa. Porque não é do feitinho de uma pessoa pública ironizar o momento de tão gravidade no nosso país. A divergência é saudável é salutar mas usar uma palavra como essa. Dizer que uma proposta que foi enviada a esta casa que poderia ter sido feita por decreto se fossem apenas pontos facultativos é uma proposta com todo respeito sendo discutida com esse parlamento um respeito do governador com estes parlamentares e este período ser tratado como castrofolia é um desrespeito à coisa pública ao diálogo e ao consenso que é norte e característica do governador Cláudio Castro conversa com os poderes dialoga com esta casa tem conversas absolutamente republicanas e fraternas com o presidente desta casa com os presidentes dos poderes com o presidente da república sem subserviência mas ao mesmo tempo respeitosas ouvir isso me causa muito desconforto porque eu não farei a minha castrofolia eu farei deste momento um momento de oração de trabalho para salvar vidas com a d.a.p. deputado Rodrigo Amorim encerra a minha fala deputado Marcio Pacheco senhor presidente vossa excelência foi muito oportuno nas palavras porque de fato acompanhei o processo de discussão no sábado no domingo e me parece um absoluto equívoco daqueles que tentam polemizar, porque, aproveitando que toda a discussão descambou para esse tipo de palavreado, de gracinha, como a V. Exª bem ressaltou agora, eu me permito utilizar uma metáfora, porque, como se diz no popular, senhor deputado, o poste não pode urinar no cachorro, o governador Cláudio Castro é o governador do Estado, um Estado que tem 92 municípios, ora, quem vai dar o norte? Qual foi a iniciativa do governador? Estabelecer um decreto, fazer uma minuta que poderá ser seguida pelo prefeito que assim desejar, ora, se o prefeito da capital, ou da cidade A ou B, ou do interior, seja lá de que região for, quiser fazer a sua medida mais restritiva, ele tem direito, inclusive que já foi definido pelo STF. Agora, o que a gente não pode fazer é essa polêmica que toma conta do noticiário, toma conta do debate político, o que era para ser resolvido aqui numa votação simples, já estamos há mais de uma hora discutindo, porque isso se transformou em palco eleitoral, eu vejo deputados vociferando, gritando, eu vi deputada nesta casa, que enquanto a reunião acontecia, tweetou, dizendo que o governador estava fazendo um feriadão, é um absoluto desrespeito ao governador, esse tipo de palavreado, lembrando, mais do que isso, não é um desrespeito só ao governador, não, é um desrespeito à cadeia produtiva, independente da medida ser mais restritiva ou menos restritiva, obviamente temos que salvar vidas, mas com medidas restritivas, mais ou menos, nós geramos um impacto na cadeia produtiva, e o feriado, ele tem o único condão de criar mais óbvices ainda para a cadeia produtiva, uma vez que, por exemplo, para a folha de pagamento, o empresário que quer abrir no feriado, ele pode abrir, mas ele tem que pagar em dobro, isso gera impacto à folha salarial, então, esse tipo de gracinha, esse tipo de palavreado pejorativo, eu quero aqui refutar não só o que a V. Exª acabou de dizer, mas também aos deputados dessa casa, a deputada dessa casa, que fez gracinha pelo Twitter, querendo aparecer, bote uma melancia na cabeça, ora, mais uma vez, querem sapatear em cima da desgraça, da doença, das mortes que vêm acontecendo no Brasil, então, para concluir, Sr. Presidente, V. Exª que está aqui conosco, quero ratificar as suas palavras e dizer que a gente está no caminho certo, nós precisamos concentrar e salvar vidas, é isso que esse parlamento precisa dar a sua dose de contribuição, que, aliás, já vem dando desde o início da pandemia, nós não podemos permitir, eu venho alertando isso desde duas semanas atrás, que alguns parlamentares aqui dentro, sobretudo líder da oposição com a sua turma, vêm polemizando, vêm politizando, e não podemos permitir, porque essa casa se manteve em pé e combateu a pandemia durante todo esse tempo, não vamos deixar que todo o trabalho seja jogado por água abaixo. Eu encerro a minha fala dizendo, não haverá folia, não haverá alegria, enquanto as vidas não tiverem sido todas elas respeitadas. Quem ainda acha que isso é motivo de brincadeira, não entendeu que servir como nós servimos na vida pública, significa, sobretudo, defender a vida e a dignidade dos que não têm vez e voz. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. Com serenidade, venho a essa tribuna respeitar todas as posições e expressar a minha. Antes de iniciar, quero, de uma forma muito curta e muito triste, dizer, amigas, parceiros, que hoje ingressei no DECRADE, a Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa ao Racismo, uma ação contra o ex-deputado Roberto Jefferson, que disse que os judeus sacrificavam crianças para Baal e continuam praticando essa barbaridade. Isso é enquadrado em crime de ódio, racismo e antissemitismo. Então, informa a todos, com pesar, que isso ainda existe. e nós todos temos que nos insurgir contra o ódio, a intolerância, essa incitação, a violência contra qualquer religião, qualquer minoria. Agora, ainda o ponto que nós discutimos. A primeira pergunta, como é que nós chegamos a esse ponto? por falta de vacina, por falta de testagem, por falta de medidas preventivas, por falta de planejamento e por falta de coordenação, o nosso país foi transformado numa bomba atômica virótica que dizima a saúde do nosso povo e que se transformou numa ameaça à saúde planetária. Nós somos, hoje, uma bomba atômica virótica por termos errado, sobretudo, a presidência da República no combate à pandemia. O nosso ponto de discussão, hoje, é a mensagem enviada pelo governador Cláudio de Castro. Eu quero dizer desse, já, que eu também não politizo uma questão como essa. Eu gostei que o deputado Amorim, de quem eu discordo em muitas coisas, ele reconheceu o direito que o STF sempre reconheceu dos prefeitos tomarem medidas mais restritivas. Eu digo isso porque o presidente Bolsonaro entrou outra vez na justiça e vai perder hoje, logo mais, daqui a algumas horas, contra três governadores que tomaram medidas mais restritivas. Tomaram medidas mais restritivas e chamou essas medidas, comparou essas medidas a estado de sítio. Estado de sítio é quando você suprime as liberdades individuais, as liberdades individuais, o habeas corpus em vista de uma ameaça externa. Quando um governador toma medidas para proteger a saúde da população, baseada em comitês científicos, como é que isso pode ser comparado a um estado de sítio? Então, eu também li, espero que seja mentira, que o governador Cláudio de Castro estava cogitando entrar com medidas contra as decisões dos prefeitos do Rio e de Niterói. Também li, também não sei se é verdade, que nem tudo que sai é verdade, que o nosso querido presidente André Siciliano teria dissuadido o governador de tomar tal medida. Se isso é verdade, eu queria mais uma vez cumprimentar o presidente André Siciliano, que não poderia nunca o nosso governador, que em tantas coisas tem sido sensato, em outras, no entanto, acompanhar o passo errático do presidente Bolsovírus, que será hoje derrubado, hoje mesmo, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo já tomou quatro medidas, deputado Luiz Paulo, vossa excelência é um dos que comenta isso, tomou quatro medidas mais restritivas, dizendo que, sim, os prefeitos podem tomar medidas mais restritivas e que, em caso de conflito, valem as medidas mais restritivas. Então, indo agora ao ponto, um feriado pode estar dentro de um quadro de diminuir a circulação, o contato social e prevenir a vida. E, nesse caso, nós seríamos favoráveis. um feriado, um feriadão, sem nenhuma medida outra de fechamento de shoppings, festas, lojas, academias, pode ter o efeito contrário. As pessoas não vão estar no trabalho, mas vão estar para os bares e shoppings abertos e podem ir para lá se encontrar. Então, eu acho que a discussão é no meio da pior crise que o Brasil já viveu. Estamos indo para 300 mil mortos. Estamos sem ministro da saúde. Temos um que foi demitido, mas não saiu, e outro que foi indicado, mas não tomou posse. Então, quem tem dois não tem nenhum. Então, nós somos o único país do mundo que está tendo o recorde mundial de mortos diários e não tem um ministro da saúde. Neste momento, eu quero dizer que são necessárias medidas corajosas, sempre amparadas pelos comitês científicos e médicos, como as que Niterói e Rio de Janeiro tomaram. Então, quero deixar bem claro, não sou contra-feriado, sou contra-feriado desacompanhado de outras medidas que podem surtir ou gerar o efeito contrário àquele que o governador apregou e deseja. Então, se nós afastarmos, como eu acho que é consenso entre nós, qualquer tentativa de caminho de força em cima dos prefeitos que tomaram medidas mais ousadas, necessárias, efetivas, nós já temos um bom caminho de entendimento. se nós a este feriado incorporarmos outras medidas, nem precisam ser idênticas às dos prefeitos de Rio de Janeiro, mas outras medidas de prevenção, de limitação do contato social. A deputada Lucinha falou muito disso e eu concordo. A deputada falou, a gente quer emprego, a gente quer atividade econômica, mas nesse momento houve essa carta dos 500 economistas e ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros, eles dizem o seguinte, a melhor maneira de defender emprego e economia é combater agora fortemente o vírus. Com o vírus descontrolado, não tem emprego, não tem recuperação econômica. Esta oposição que o presidente Bolsonaro tem feito, de um lado, economia e emprego, de outro lado, medidas restritivas de prevenção à saúde. Isso é falso. nenhum país do mundo recuperou emprego sem adotar medidas fortes contra um contágio. E o Brasil hoje virou um epicentro mundial desse contágio. Então, não vamos cair numa falsa dicotomia que o mundo rejeitou, que a OMS rejeitou, que os dados rejeitaram e que agora o PIN também rejeitou. Então, vamos cair na real. Vamos botar o feriado, mas com várias medidas restritivas e respeitando o direito dos municípios tomarem posições mais fortes diante da sua realidade. Este é o meu posicionamento. É tranquilo, sem levar voz, sem xingar ninguém, sem pegar problema. Apenas dizendo o seguinte, não se salva a vida só com o feriado, nem focando a voz dos prefeitos. Vamos trabalhar em conjunto, respeitar a justiça, a ciência e, sobretudo, a vida da nossa população. Obrigado a todos e a todas. Para discutir, deputado Marcelo Cabelereiro. Boa tarde, deputados, deputadas, boa tarde a todos os deputados, especialmente o meu amigo Luiz Paulo, que eu sempre me espelho nele, um deputado que eu estou aprendendo muito. De cara, eu vou ficar com a posição do deputado Luiz Paulo. Eu acho que o feriado, ele tem que ser facultativo. E os prefeitos que decidam o que fazer melhor nos seus municípios. Hoje, eu recebi diversas ligações de diversos empresários que estão preocupados com esse feriadão. Sou contra o feriadão, não resolve, prova disso com o carnaval, que hoje essa crise que a gente está vivendo na saúde se agravou. Foi devido ao carnaval, que na verdade não teve as festas de carnavais, mas teve muitos esclandestinos e as pessoas saíram de suas residências, curtiram o feriado. Ou seja, quanto mais feriado você colocar à disposição do povo, com certeza você vai ter mais investimento, mais lazer e com isso não vai restringir nada. você não vai diminuir nada a questão do COVID. E a minha preocupação hoje é com o desemprego, é com as empresas que estão capengando hoje, as pessoas querem trabalhar, elas sabem se não trabalhar, ela não vai ter o pão de cada dia no seu lar, o Estado não faz a sua parte, ou seja, o que adianta um feriadão sendo que o Estado não consegue tomar conta nem dele próprio? então eu sou determinamente contrário ao feriadão, eu acho que a gente tem que ajudar a fomentar as empresas, a fomentar o emprego, não é dessa forma que fechando tudo, aplicando lockdown, que a gente vai resolver a questão do Estado do Rio de Janeiro, não. Nós temos que salvar a nossa população e o nosso Estado. Acredito eu que com esse feriadão, com certeza, nós vamos ver muitas pessoas passeando, perambulando de cidade por cidade e muitas dessas empresas que dependem do funcionário, não vai ter o funcionário e não vai ter como receber o seu material com seus insumos e distribuir a sua mercadoria que hoje está lá estocada nas suas empresas. A gente tem que promover sim, o crescimento, o desenvolvimento, ajudar as pessoas a se manter vivas, que hoje nós estamos vendo diversos cidadãos fluminenses morrendo de fome, morrendo por falta de oportunidade de trabalho e o pouco que ainda resta ainda estão querendo tirar. Ou seja, sempre quem vai ser prejudicado vai ser o povo. Temos sim que melhorar a questão da saúde, aumentar os números de leitos, de CTI em todo o estado do Rio de Janeiro porque o que nós vimos ao longo desses meses para trás, desde o início da sua pandemia foi roubo, roubo em cima de roubo, desperdício de dinheiro público, criação de hospital de campanha que não funcionou nada. Nós temos vários depoimentos, diversos deputados do cidadão, fizeram sim, roubaram muito dinheiro do povo e hoje o povo está pagando pato, sofrendo por incompetência administrativa. Então, eu sou contra a questão do feriadão, vou votar contra e sou a favor sim da flexibilidade com responsabilidade, que a maioria das pessoas que estão levando Covid para as suas residências são aquelas pessoas que estão de fome, muitas das vezes funcionários públicos, funcionários que muitas das vezes a empresa reduziu seu quadro, largou o funcionário na sua residência e ele está perambulando para lá e para cá nos barzinhos da vida. Vai ter feriadão longo? Vai. Vai ter também muito churrasco e muita cerveja, pode ter certeza, e muito aumento de Covid no nosso estado. Então, essa é uma opinião minha, pessoal, tem ouvido as pessoas, tem convivido com as dificuldades que as pessoas têm passado, todo fim de semana quatro, cinco pessoas pedindo para que eu intercedesse para arrumar a CTI. Muitas das vezes os municípios não regulam e as pessoas estão morrendo numa maca de hospital. Então, isso é vergonhoso. Então, eu acho que feriadão não vai resolver o problema do estado do Rio de Janeiro, não. O que vai resolver o problema do Rio de Janeiro é quando as pessoas terem responsabilidade, ficar nas suas casas, aquelas que podem ficar, aquelas que estão de folga no seu trabalho. Exemplo que a gente tem, às vezes, dentro do nosso próprio gabinete, a pessoa, em vez de estar trabalhando remoto, andando pela rua, a gente tem que estar chamando atenção. Então, a gente tem, sim, que conviver com esse COVID, tentar resolver da melhor maneira possível, manter os postos de trabalho e manter também as nossas empresas do nosso estado. Porque daqui um pouquinho não vai ter emprego, não vai ter vida, não vai ter empresa, não vai ter nada, por falta de administração, por falta de ouvir. A gente tem que conscientizar as pessoas que é o momento de ficar, sim, aquele que não precisa trabalhar ou está de fogo ou está de férias, vai ficar dentro de casa, vai ficar pelos bares da vida e nem pelos boates da vida, não. E nem bairro funk, como acontece em diversas comunidades no nosso estado. Eu estou muito preocupado hoje com a situação do nosso estado e a situação que as pessoas estão vivendo hoje. muitas pessoas não têm o que comer dentro de casa. Será que ele ficando dentro de casa vai resolver a questão? Será que o governo do estado vai matar sua fome? Os municípios vão matar sua fome? Vai nada, isso é balela. As pessoas precisam de emprego, precisam de dignidade e precisam de saúde de qualidade. Antigamente, não se tinha um dinheiro para fazer cirurgia nenhuma. Filas e mais filas nos hospitais. De repente, aparece o dinheiro, o político vai lá, rouba o dinheiro público e larga as pessoas sem saúde, sem educação, como está esse país por aí afora. Acho que falta vergonha na cara. Nós temos que ter ação. Ah, vai dar o feriadão? Vai! Quero ver se o estado vai ter o poder de polícia para lá punir aquele que está na via pública, aquele que está no botiquim, aquele que está fazendo o churrasco. O nosso estado tem localidade que a polícia nem chega. Não tem saneamento, não tem nada. A gente precisa tomar atitude. É isso que precisa. Na minha opinião, não tem que ter feriado nenhum. O governo deveria, sim, acabar com todos os feriados nesse momento de pandemia. E a minha emenda é que acabe com os feriados no estado do Rio de Janeiro, aquele feriado que é tocante ao governo do estado. Então, vamos acabar com o feriado e vamos combater a Covid. Que é isso que a população quer. Só isso, senhor presidente. Para discutir, deputada enfermeira Regiane. Bem, pessoal, boa tarde a todos os deputados. Boa tarde a quem assiste à TV Alerj. Nós estamos aqui debatendo uma questão que é uma mensagem do governador enviada aqui para casa a respeito da antecipação de feriados. Eu queria me posicionar porque também concordo que essa questão não pode ser politizada da forma que está sendo. Eu acho que essa pandemia é uma coisa inédita, é uma coisa que ninguém esperava, ninguém dá conta disso. e qualquer medida que seja tomada a gente tem que ser vista, precisa ser vista como uma medida importante para que a gente avance muito mais. A gente sabe que dentro dessa questão tem uma polêmica daqueles que defendem a vida e daqueles que defendem o comércio, os empresários, o capital. Na realidade, a gente entende que também sem a economia girar, a gente também morre. É uma segunda epidemia que existe. Então, nós temos que ter muita clareza de um trabalho em conjunto que não pode ser feito somente pelo governador, precisa ser feito com as autoridades estaduais e eu acho que a medida correta que foi feita foi encaminhar para aqui para dentro dessa casa. Eu falo assim, que bom que o governador encaminhou a mensagem aqui para casa. Podia ter agido de outra forma e nós estaríamos criticando de tudo quanto é jeito. Então, mandar para dentro dessa casa, no meu entendimento foi uma decisão assertiva porque aqui a gente tem que botar as emendas necessárias para aprimorar esse lockdown porque é um lockdown em que pese ter pressão dos empresários é um lockdown e que precisa ser aperfeiçoado. O governador ele não pode isso constitucionalmente a Constituição do Estado determina que ele não pode definir as atividades inerentes aos municípios mas nós podemos e eu coloquei emendas eu acho que vários deputados colocaram emendas onde a gente consiga escutar os municípios os prefeitos porque já foi falado aqui são 94 municípios 94 municípios 92 92 92 obrigado obrigado são 92 municípios e cada município é diferente do outro né cada município é diferente do outro então nós temos que dar essa voz aos municípios nós temos que puxar um feriado sim porque puxar um feriado significa opa tem alguém aí com o microfone ligado né a gente sabe que por um outro lado a população tá morrendo mas pelo outro lado tem muito comércio fechando e comércio fechando significa não ter trabalho então a minha primeira fala é que é uma medida que precisa ser aperfeiçoada que estamos puxando um feriado porque senão vai onerar mais ainda o comércio os empresários os pequenos empresários que nós também queremos defender com medidas essenciais né de ajuda a esse segmento da sociedade e que a gente pode sim mudar o que foi apresentado pelo governo e que já foi até falado aqui que o governo precisa fechar as estradas né então as barreiras sanitárias precisam ser feitas nas rodovias estaduais cada município vai ter que utilizar e ter conhecimento do que de como que vai ser feito nesse feriado fechando também suas estradas né garantindo só os serviços essenciais que são serviços essenciais que já são feitos nos feriados é saúde né que é ambulância enfim serviços essenciais que precisam ser garantidos nesse lockdown isso é um lockdown que a gente está tendo a oportunidade aqui de aperfeiçoar esse lockdown queremos também que o governador avance um pouco mais e por isso é importante este debate é importante que o governador encaminhe aqui pra casa o auxílio emergencial precisa ser feito isso urgentemente porque as pessoas precisam vão ficar dez dias dentro das suas casas porque esse é o objetivo e aí precisa ter campanha pra deixar as pessoas em casa fechamento de estrada né fechamento de bares fechamento de de locais que não são essenciais pelos municípios então é em conjunto por isso a importância da gente debater e não somente jogar pedra eu acho que nesse momento como já foi falado aqui por vários também deputados a saúde ela tem que ser a partidária nós temos que defender a vida nós temos que trabalhar em conjunto pra debater pra detonar uma uma pandemia que tá matando mais de né trezentas mil pessoas né a média no estado no estado é de 135 mortes por dia então é isso que a gente tá debatendo então precisa de aumento de auxílio emergencial nós precisamos do fomento pras empresas nós precisamos de vacina e pra quem não sabe as vacinas não chegaram aos profissionais de saúde né as pessoas tão aí debatendo e discutindo abrir os leitos federais mas é bom deixar claro que o governo federal demitiu mais de trinta mil pessoas desculpe três mil e seiscentas pessoas no final do ano os contratados da rede federal médicos enfermeiros psicólogos enfim todos os profissionais da área da saúde no final de dezembro que tinham contrato e trabalhavam nos hospitais federais foram botados na rua por isso que os leitos estão fechados a gente debatia lá em dezembro que ia ser um caos porque ia fechar os leitos ia fechar os hospitais mas o ministro Pazuello eu fui em Brasília conversar com o ministro Pazuello e o ministro Pazuello e o governo federal não tomaram medidas corretas para manter os funcionários dentro dos hospitais federais e agora querem abrir como você já foi falado aqui também que esses funcionários estão sabe sem condição os funcionários chegaram ao seu limite não tem como abrir leito se não pensar primeiro em ter de volta o quantitativo de funcionários segundo imunizar esses profissionais que estão dentro dos hospitais o hospital Pedro Ernesto que é um hospital do estado só quem foi vacinado é quem está na linha de frente ou seja as pessoas estão dentro dos hospitais todos os dias e não foram vacinados foi uma determinação do governo tão abrir leito nós queremos mas tem que ser baseado em outros critérios que tem que vir em conjunto a questão do lockdown que é o lockdown que estamos fazendo no Rio de Janeiro não tem outro termo precisa ter junto auxílio emergencial vacina fomenta as empresas é isso é disso que nós estamos falando e a antecipação desse feriado ajuda não resolve mas ajuda o comércio ajuda aos municípios senão vai ter que pagar novamente no feriado e vai ter que pagar em dobro então nós não queremos onerar agora cria barreira libera tv por assinatura por que a gente não bota aqui para liberar as tvs por assinatura para as pessoas ficarem em casa liberar energia elétrica para as pessoas ficarem em casa quer dizer são várias medidas que precisam ser feitas mas que a gente não debate com profundidade não acha os mecanismos necessários para que a gente consiga fazer assim a população fique em casa porque infelizmente o que nós temos é um governo federal que é contra a vida que tumultua esse processo que desenforma a população com fake news e que infelizmente toma medidas contrárias inclusive aos próprios prefeitos e aos próprios governadores como foi falado aqui pelo deputado do INC Maranhão foi um estado onde o governo o governo fez as as atividades as medidas tomou as medidas mais duras necessárias para a população e foi foi feito uma ação judicial foi feito um processo contra o governo do governo do Maranhão eu falo isso porque é um governo do meu partido e a gente acompanha as medidas que são feitas no Maranhão então para terminar eu acho que essa é uma proposta que eu concordo eu concordo eu acho que a gente precisa aprimorar fechar sem antecipar o feriado acaba onerando comerciantes que vão fechar agora e pagar hora extra no feriado tem que fechar as entradas das cidades criar as barreiras sanitárias melhorar a condição da população em termos das ajudas necessárias e comprar vacina vacinar a população distribuir máscaras essas são as medidas para interromper esse ciclo de transmissão e de propagação desse novo vírus dessa quarta onda porque não estamos na segunda não já estamos na quarta onda para quem não sabe e deixar aí e garantir a vida do nosso povo que é o que a gente defende obrigado presidente para discutir deputada delegada Marta Rocha boa tarde a todas e todos me parece que talvez antes de qualquer discussão o que nós devêssemos fazer aqui era um minuto de silêncio pensando nos mais de 35 mil mortos no estado do Rio de Janeiro por Covid-19 e pensando nos quase 300 mil mortos no Brasil em razão da grave pandemia do coronavírus isso quer dizer que ao contrário do que nós imaginávamos em março de 2020 quando essa casa através de uma audiência pública da comissão de saúde no dia 6 de março começou a discutir a questão da pandemia em nosso país a pandemia do coronavírus está longe de terminar eu quero dizer que eu me solidarizo com aqueles que assumiram essa tribuna para levar o debate alegando que a vida não é uma questão de decisões políticas talvez o termo certo é não trazer esse debate para uma antecipação das disputas eleitorais que acontecerão em 2022 mas é através da política sim que nós vamos enfrentar essa questão tanto é verdade que o governador do estado poderia ter feito um decreto ele tem amplo poder para decidir não precisaria trazer esse debate para essa casa legislativa se ele assim o faz e espelaga a chancela dos parlamentares ele assim deverá ser submetido aos desejos desses parlamentares não o desejo de quanto pior melhor não o desejo que é verbalizado com deboche isso em nada agrega ou contribui para a democracia mas é preciso debater importantes questões que são trazidas exatamente na análise do que representa o denominado superferiadão em primeiro lugar quando se pensa num superferiado se pensa em viagem para a praia viagem para a serra compartilhar bons momentos com a família e com os amigos e não é esse o objetivo desse projeto de iniciativa do poder executivo é preciso que se entenda que é necessário uma parada emergencial das atividades o nosso sistema de saúde está em colapso nós vamos vivenciar daqui a pouco as mesmas angústias que vivenciaram outros estados com a falta de medicamento para intubação com a falta de oxigênio com a falta de equipamentos de proteção individual tudo isso vai acontecer daqui a pouco e há que se acabar de uma vez com toda com essa dicotomia de quem defende a vida não defende a economia não há sobrevivência da economia sem a vida então em primeiro lugar estamos todos aqui qualquer que seja a nossa identidade política no campo da economia estamos todos aqui para defender a vida para defender o desenvolvimento e fortalecimento dos produtores e da geração de empregos então penso que o norte desse debate tem que ser exatamente a preservação da vida entendendo o grave momento porque passa a área de saúde do nosso estado quero ousar aqui discordar com alguns daqueles parlamentares que me antecederam o governador do estado Cláudio Castro governador em exercício está aí desde 28 de agosto de 2020 é para mim é muito simples guardar essa data porque é a data do aniversário do meu pai seu Horácio que já está no céu e ao longo desses seis meses o que nós assistimos aqui apesar de toda argumentação de que o governo do estado está em interlocução com o governo federal apesar de todo o argumento né de que é precisamos estar juntos para enfrentar essa grave crise sanitária o que aconteceu é que nós temos hospitais federais e temos institutos da área da saúde comandados pelo governo federal e o que nós temos aqui é que foram demitidos mais de 3.500 servidores dos hospitais federais inviabilizando a ampliação dos leitos que poderiam estar disponíveis para a população do nosso estado como se isso não bastasse o ministério da saúde em janeiro fez um arremedo de contratação e contratou 1.400 profissionais da área da saúde que foram dispensados na semana passada a coordenação da saúde no estado fez um chamamento de mais de 4 mil profissionais da área da saúde mas nem por isso os hospitais da rede federal estão disponíveis para o atendimento de leitos para covid ou de cirurgias eletivas eu vou ficar muito feliz se ao final do dia surgir a notícia de que o governador conseguiu trazer novos leitos dos hospitais federais que estejam disponíveis para a população do nosso estado mas o fato é que apesar de toda interlocução e de toda aproximação o governo federal trata mal o estado do Rio de Janeiro o governo federal trata mal a cidade do Rio de Janeiro onde estão instalados a maioria desses hospitais a cidade do Rio de Janeiro é a cidade que tem o maior número de servidores públicos federais o presidente da república construiu sua vida pública no estado do Rio de Janeiro seus três filhos dois dos seus três filhos que estão na vida pública são do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro então é inadmissível que o nosso estado seja tão maltratado quem fala isso não sou eu quem fala isso é o tribunal de contas da união é o ministério público federal que já ingressou com três representações para saber efetivamente aonde estão os leitos dos hospitais federais e porque não estão disponíveis nós tivemos uma discussão aqui da construção dos hospitais de campanha que perfaziam cerca de mil e duzentos leitos no ano passado o estado do Rio de Janeiro com os hospitais federais tinham mais de mil leitos que poderiam ser revertidos ou portanto não haveria necessidade da construção dos hospitais de campanha hoje há um número em tese construído pelo tribunal de contas e que nós tentamos buscar nas ações que tramitam a partir das representações do Ministério Público Federal em cerca de mais de mil leitos disponíveis para tanto precisamos de profissionais de saúde disponibilizar esses leitos e incorporar os equipamentos e insumos necessários para que esses profissionais de saúde possam atuar por isso no dia de hoje a comissão de saúde deliberou e eu quero agradecer aqui aos deputados enfermeira Regiane nossa vice-presidente deputada Lucinha deputado Valdeck deputado doutor Deudal deputado Rubens Bom Tempo deputada Mônica Francisco deliberou por ingressar junto a justiça federal para que o governo federal disponibilize os leitos necessários para atendimento às vítimas de covid-19 de nosso estado não será apenas através desse decreto que nós vamos resolver os problemas do nosso estado ou da nossa cidade será necessário sim a adoção de medidas restritivas quero dar voz aqui as preocupações do prefeito José Bonifácio de Cabo Frio as preocupações de outros prefeitos da região dos lagos dos prefeitos da região norte na figura do prefeito de Campos que determinou sua grande preocupação com o colapso do sistema de saúde da sua cidade pedindo efetivamente mais medicamentos e ajuda do governo do estado a questão da vacina por mais que a gente possa dizer que já houve mais de 2 milhões de pessoas vacinadas em nosso estado nosso estado é composto de mais de 16 milhões de pessoas segundo dados do da secretaria de estado de saúde nós teremos que ter a vacinação de pelo menos 7 milhões de pessoas para construir uma imunidade que interrompa a contaminação se nós multiplicarmos por duas doses nós teremos que ter 14 milhões de doses e se nós entendermos que lamentavelmente um dia sim e outro também os jornais apresentam notícia de interrupção da vacinação nós vamos ver que utilizar a segunda dose por mais que seja importante para ampliar o espectro da imunização isso só pode acontecer se houver um compromisso do governo federal com a reposição imediata dessas vacinas isso é de fundamental importância para terminar eu quero registrar aqui que encaminhei ao Ministério da Saúde um ofício cobrando esclarecimentos acho que é esse o nosso dever enquanto parlamentar cobrando esclarecimentos sobre o processo de imunização já que em muitos municípios essa campanha de vacinação foi interrompida e queria destacar aqui que nós sempre nos deparamos com as dificuldades que bairam sobre a contratação dos profissionais da saúde o Ministério da Educação no ano passado baixou uma portaria que permitia antecipação da colação de graus de médicos e enfermeiros houve um grande debate no mundo jurídico e essa decisão foi formalizada executada a minha pergunta é o que que falta ao Ministério da Educação para adotar a mesma medida no ano de 2021 a minha pergunta é aonde está o novo Ministro da Saúde que ainda não procedeu essa interlocução com o Ministro da Educação para antecipar a colação e permitir que esses jovens médicos enfermeiros e demais profissionais da área da saúde possam ser utilizados no atendimento e aí melhorar as condições de trabalho dos nossos profissionais da saúde e melhorar o atendimento à nossa população o deputado Luiz Paulo trouxe aqui algumas questões sobre o ponto facultativo lembrando que quando se fala em ponto facultativo não se traz para o empregador uma nova uma maior questão de recursos uma vez que com a decretação do feriado o pagamento das horas trabalhadas tem uma outra proporção uma proporção maior mas eu fico deputado Luiz Paulo embora entendendo perfeitamente o seu olhar jurídico para o tema eu fico me perguntando se os profissionais de saúde que estão na ponta não mereceriam verdadeiramente estar recebendo em dobro o seu dia porque o trabalho que eles exercem é um trabalho de qualidade de dedicação e sem eles se hoje essa situação é muito difícil sem ele o futuro não teria nenhuma possibilidade de concretização muitíssimo obrigado para discutir deputado Valdeck Carneiro senhor presidente deputado Pedro Ricardo senhoras deputadas senhores deputados assumo a tribuna também para discutir o projeto de lei número 3906 de 2021 de autoria do poder executivo que institui excepcionalmente como feriados os dias 26 e 31 de março e 1º de abril de 2021 em primeiro lugar eu quero antes presidente Pedro Ricardo de fazer observações sobre o conteúdo da mensagem do governador eu quero dialogar com a intervenção feita aqui desta tribuna pelo líder do governo deputado Márcio Pacheco meu querido amigo e brilhante parlamentar deputado Márcio Pacheco mencionou com ênfase que a preocupação desta mensagem é contribuir para um processo de conscientização da população sobre a necessidade de adotar atitudes comportamentos procedimentos para enfrentar a pandemia ora na minha opinião deputada Marta Rocha deputada Renata Souza deputada Célia Jordão deputado Felipe Peixoto não favorece essa conscientização a ideia de feriadão não favorece ao contrário no imaginário coletivo a ideia de feriadão é diretamente associada a momentos de lazer descontração prazer festa viagem enfim que é o oposto em boa medida desse processo de conscientização que se busca aqui estabelecer por isso uma das emendas que fiz tem a ver com a ideia de supressão da ideia do vocábulo feriado que o governador está mandando na verdade uma proposta que contém dois elementos ele tenta antecipar dois feriados que já existem quais sejam 21 de abril e 23 de abril e tenta a segunda via tenta instituir propõe instituir três outros feriados excepcionalmente e aí deputada Mônica Francisco antecipar feriados que já existem que já são feriados é uma coisa esses outros três dias eu não chamaria de feriado eu chamaria por exemplo de jornadas de bloqueio sanitário para deixar bem claro para a população qual a mensagem que se quer passar não são novos feriados são jornadas excepcionalmente tratadas como jornadas de bloqueio sanitário ou seja bloqueio sanitário não é sinônimo de festa bloqueio sanitário não é sinônimo de viagem de piquenique de passeio em logradouros públicos esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto o segundo aspecto é que eu considero assim como o líder do governo mencionou que não tem nenhum cabimento são mais de 35 mil mortes no estado do Rio de Janeiro são quase 300 mil mortes no Brasil e evidentemente que não cabe nesse cenário pilhéria gozação zoação como fala a juventude brincadeiras não tem nenhum cabimento agora uma outra coisa uma outra coisa é o debate sobre politizar ou não politizar o tema eu acho isso tão engraçado Renata aqui nós estamos numa casa política deputada Marta Rocha que me antecedeu abordou esse foco que eu quero aqui recuperar o problema é proselitismo partidarização eleitoralismo agora essa discussão que estamos fazendo depende de políticas públicas depende de ação política depende de vontade política portanto é impossível não fazer esse debate no campo da política porque essa politização tratada de maneira pejorativa deputado Eleomar Coelho como se a política por si só fosse fosse um mal aprioristicamente fosse um mal eu quero dizer para as senhoras e para os senhores o seguinte politizar no mau sentido da expressão nessa acepção que se pretende dar é fazer o que nos últimos dias andou fazendo o próprio governador Cláudio Castro que decidiu fazer intervenções inclusive dando entrevista a grandes jornais sobre o seu alinhamento deputado Carlos Domingue sobre o seu alinhamento com o governo federal eu não estou interessado em saber a população fluminense não está interessada em saber neste momento de tantas mortes de tanto sofrimento de tanta angústia quem o Cláudio Castro vai apoiar no ano que vem em que palanque ele vai subir isto não tem a menor importância a menor importância no enfrentamento à pandemia e por causa desta preocupação que ele fez questão de manifestar repetidamente nos últimos quatro cinco dias que ele recebeu com ressalvas a proposta de dois prefeitos o prefeito da ex-capital do estado de Niterói Axel Grael e o prefeito da capital do estado prefeito Eduardo Paes que estiveram com ele para propor uma ação coordenada liderada pelo governador de enfrentamento da covid na região metropolitana eu não precisaria lembrar mas vou fazê-lo assim mesmo a região metropolitana do Rio de Janeiro é a mais complexa do Brasil nós estamos falando de uma região metropolitana única do estado que congrega 75% da população fluminense em 22 municípios do estado ou seja um adensamento populacional enorme somado a um quadro de desigualdades desequilíbrios discrepâncias e diferenças que são as principais marcas da nossa região metropolitana ora quem pode liderar uma ação coordenada neste âmbito que seria fundamental para enfrentar a covid é o governador nenhum prefeito pode fazer isso nem o da capital nem de Niterói nem da Baixada de Duque de Caxias nenhum por isso foram ao governador para que ele assumisse essa liderança no enfrentamento coordenado integrado pelo menos na região metropolitana ora o governador reagiu com preocupação com ressalvas preocupado que isso pudesse em alguma medida perturbar o seu alinhamento com o governo federal não é hora para isso isto sim é politizar no mau sentido politizar no mau sentido esse debate por isso ouço até com alegria a informação dada pelo líder do governo desta tribuna que o governador pretende se encontrar com todos os prefeitos já não era sem tempo já não era sem tempo é o papel que lhe cabe fazer a articulação do estado dos prefeitos das diferentes regiões que a situação é dramática e todos estão desesperados e desesperados deputado deputado me concede um breve a parte claro deputado carlos bem claro primeiro é breve mesmo primeiro para exaltar o seu raciocínio a clareza do seu raciocínio me orgulho de ser seu companheiro uma aula que está nos dando a diferença entre demagogia e a boa política segundo esse é o objeto do meu da minha intervenção é informar a todos que o ministro Marco Aurélio do STF negou a ação de Bolsonaro para derrubar os decretos do Distrito Federal da Bahia e do Rio Grande do Sul mais uma derrota que o presidente teve tentando amordaçar os governadores então era para informar a todos e reafirmar a tese que governadores e prefeitos podem sim sempre tomar medidas mais preventivas e restritivas e que sempre é aconselhado que isso seja feito de forma coordenada e planejada como vossa excelência também está explicando Obrigado deputado Carlos Mink seguindo o presidente na minha linha de raciocínio quero acrescentar um outro elemento para esse debate ou nesse debate vejam só qualquer que seja o dispositivo para que a gente tenha um período de 7, 8, 9, 10 dias diferenciado isto terá pouquíssima efetividade se não for associado a adoção de medidas restritivas o máximo possível se isso não acontecer que esta lei que propõe esse super feriado eu acho que a gente deve insistir aqui no parlamento para que isso não seja tratado desta forma esta mesma lei tem que mencionar quais são as atividades que estão restritas e quais são as atividades que podem funcionar se isto não acontecer a lei perde boa parte da sua efetividade ela tem que estar associada tem que estar associada ao máximo possível de medidas restritivas e é isso que o governador é nesse ponto que o governador ter diversa hesita preocupado com o seu alinhamento com o governo federal e mais aproveitando até o próprio a parte do deputado Carlos Mink eu quero lembrar que ele hoje prorrogou um decreto até o dia 26 sobre a questão das medidas adotadas no Rio de Janeiro contra a Covid e eu acrescentei a essa lei uma emenda que tem inspiração nesse próprio decreto sabe qual é deputado Carlos Mink que é a seguinte quando houver quando nos municípios houver atos em vigor medidas em vigor e essas medidas eventualmente colidirem com as normativas estaduais tem que prevalecer as normas adotadas pelos municípios como é o entendimento inclusive do Supremo Tribunal Federal e do próprio governador que tem um decreto tratando disso que ele hoje prorrogou até o dia 26 portanto essa é uma outra emenda importante deputado Chico Machado os municípios tem autonomia autonomia garantida pela constituição para fixar normas normativas e atos de acordo com a sua jurisdição é o caso outro aspecto que me parece importante outro aspecto que me parece importante ora se não vai ter a ideia de feriado que é a nossa defesa que inclusive a ideia de feriado causa uma outra preocupação conversava em off com o deputado Felipe Peixoto mais cedo causa uma outra preocupação que é a questão dos encargos deputada Adelio Monteiro a questão dos encargos porque se alguma atividade vai funcionar em dia de feriado naturalmente pela legislação trabalhista esses empreendedores empreendedoras tem que pagar em dobro aos seus trabalhadores como disciplina legislação ora ninguém aguenta mais falência ninguém aguenta mais a carga tributária ninguém aguenta mais a falta de clientes e ainda por cima a gente vai acrescentar este peso adicional durante esses dias por isso que não tratar como feriado tem a vantagem simbólica de não confundir a população não fazer com que ela entenda que esse período é um período para aproveitar a vida e infelizmente nesse momento não temos que cuidar de aproveitar a vida temos que cuidar de preservar a vida de salvar a vida e ao mesmo tempo não tratar como feriado não tratar como feriado não impõe a quem ainda está gerando emprego a quem ainda está gerando trabalho mais um peso mais um peso adicional e um outro elemento ainda para concluir deputado Pedro Ricardo por que que a gente teria que parar por que que a gente teria que obrigar a interrupção decretando feriado de atividades que funcionam de modo exclusivamente remoto as atividades que funcionam de modo exclusivamente remoto não causam aglomeração não perturbam o enfrentamento à pandemia e com o feriado muitas delas mesmo funcionando apenas remotamente teriam que parar de funcionar então eu considero que é preciso aprimorar muito esse projeto e sobretudo vinculá-lo vinculado vinculá-lo a ideia de medidas restritivas do contrário o super feriadão poderá provocar aglomerações poderá provocar grupos reunindo que é o contrário do que a gente precisa nesse momento então vamos parar com essa falsa demagogia com essa falsa com essa falsa preocupação de tirar a política do debate a política é fundamental o que não é fundamental é a declaração de apoio partidário agora declaração de apoio à campanha eleitoral isso não está na pauta isso não está na agenda a agenda é evitar que o Brasil continue sendo a capital mundial da pandemia e segurar as mortes do Rio de Janeiro e entre outras iniciativas a iniciativa tomada hoje por nós na comissão de saúde de pressionar o governo federal através da justiça para abrir abrir os leitos federais como leitos emergenciais para pacientes com o Covid em Ipanema no Cardoso Fontes na Lagoa nos hospitais federais como um todo a gente precisa ter o acesso a esse leito por isso deputado Pedro Ricardo era a discussão que eu queria aqui fazer enfim ao mesmo tempo trazer os elementos mais importantes das emendas que nós oferecemos a matéria muito obrigado para discutir deputado Rubens Bontempo está sem som deputado Rubens Bontempo está sem som obrigado Lucinha em primeiro lugar boa tarde a todas e todos esse é um debate que se faz necessário afinal de contas a gente não pode fugir desse tema e a gente precisa entender que existe aí alguns limites das nossas atuações como parlamentar como legislador no âmbito estadual mas um momento é um momento muito delicado é um momento muito difícil e por diversas vezes eu já venho me posicionando aqui no parlamento que esse problema da covid ele só vai ser resolvido levando consideração a intensidade necessária de cooperação que tem que haver entre todos os entes federados da articulação que tem que haver todos os organismos multilaterais da solidariedade que nós temos que ter com os pacientes e também com os profissionais da saúde que são os nossos verdadeiros heróis que estão exaustos esgotados que estão na linha de frente há quase um ano dando esse suporte e sendo importante nesse momento então eu queria dizer em primeiro lugar para vocês que sem esses elementos mais amplos da cooperação da articulação que sem a solidariedade a gente não vai chegar a lugar eu tenho certeza que o governador do estado teve a melhor das intenções quando veio com essa proposta de antecipar esses feriados para que a gente pudesse fazer uma grande paralisação durante esses dez dias mas acontece que muitas das vezes ele não conseguiu expressar esse seu desejo maior e acaba ficando em primeiro plano essa relação que ele tem com o governo federal que nós sabemos que é um governo negacionista também esses interesses menores de algumas associações de alguns empresários que se esquece deputada Lucinha que quem vai resolver o problema da economia é a saúde não tem outro caminho para que a economia volte a funcionar de forma pujante só cuidando das pessoas só cuidando da saúde dos nossos hospitais é que a gente vai conseguir resolver o problema da economia só cuidando do ser humano só vacinando em larga em larga escala que nós vamos conseguir dar uma resposta que realmente seja efetiva tudo isso e é lógico que esse limite da nossa abordagem tem que caminhar junto com os prefeitos eu fui prefeito de três mandatos e vocês sabem que ser prefeito tem que tomar decisão e aí eu entendo muito a posição do Eduardo mais do Cigrael eu estava sentindo naquela cadeira e muitas vezes tem que dizer sim tem que dizer não vai agradar vai desagradar o mais importante é você agir não só com a sua consciência mas também os comitês científicos que vão nortear esse debate que é o que eu estou faltando agora o que estou sentindo falta agora que já foi colocado várias vezes pelo MEC meu líder meu companheiro cadê o secretário de saúde de estado ele que tem que estar aqui nesse debate ele que tem que estar exercendo seu protagonismo cadê o ministro da saúde estamos aí praticamente uma semana sem ministro então a gente precisa novamente da centralidade nesse debate as pessoas que realmente tem capacidade de discutir e é isso que está faltando e é isso que de alguma forma a gente precisa harmonizar aqui dentro do nosso debate eu acho que a voz do Márcio Pacheco meu nobre deputado que eu tanto admiro é a voz que traz a sensatez que traz a busca da harmonia do equilíbrio e eu tenho certeza que ele vai conseguir melhorar e muito em termos de CCJ esse projeto junto com todos aqueles que contribuíram com as suas emendas porque não tem sentido um feriado ser medidas restritivas eu tenho certeza que elas tem que carregar junto com elas a vontade de diminuir as atividades que promovem qualquer tipo de aglomeração porque não tem outra saída nós temos que fazer um certo distanciamento físico porque nós sabemos que esse contágio é um contágio através das gotículas e a gente tem que ter essa capacidade essa percepção que esse afastamento tem que acontecer e a preocupação não só dos prefeitos da região dos lagos mas também da região serrana é muito pertinente afinal de contas você acaba de alguma forma esvaziando as regiões metropolitanas e recebendo legiões e legiões de pessoas para aglomerar na região da serra ou na região dos lagos pelo amor de Deus que bom senso e aí que entra os prefeitos essa preocupação realmente é legítima e a gente tem que ser tem que aplaudir isso tudo porque os municípios tem a sua autonomia em relação até ao debate que a gente estava fazendo outro dia deputada Lucinha em relação a questão da escola lembra? de colocar como atividade essencial a grande verdade eu já falei logo no início e na minha opinião é inconstitucional está prejudicado porque esse debate tem que ser feito cada um dos prefeitos e eles é que sabem os status epidemiológicos que os seus municípios estão vivenciando eles é que precisam estar dialogando com a ponta com as suas câmaras de vereadores com as associações de moradores com as pessoas que constroem suas realidades com as escolas locais com o comércio local para tomarem decisões que sejam democráticas que não sejam colocadas de cima para baixo as pessoas querem por isso que os lockdowns aqui no Brasil não estão dando certo porque não existe diálogo quer ser simplesmente impositivo com a força da polícia e não pode tem que ser pela força do convencimento que as pessoas realmente vão aderir esse lockdown então eu queria aqui colocar que hoje nós temos que exercer a solidariedade aos médicos aos enfermeiros aos psicólogos aos fisioterapeutas aos nutricionistas ao pessoal de apoio está lá na ponta sofrendo exausto e vocês sabem porque que hoje existe uma demanda maior por leito do CTI porque os pacientes estão mais graves eles estão chegando cada vez mais graves e a gente tem que parar e analisar o que está acontecendo e para isso a gente tem que estar ouvindo a ciência tem que estar ouvindo os nossos profissionais até mesmo para quando amanhã as pessoas que dependem tanto dessa força econômica reclamarem a gente chegar e colocar para eles nós estamos salvando a vida também de vocês está todo mundo incluído a vida está acima de qualquer coisa e tenho certeza que é a saúde que vai salvar a economia e que em breve a gente dando essa resposta a gente vai conseguir fazer com que a economia volte para o seu mundo então é preciso agora a gente buscar um consenso pensando nas pessoas que estão agora lá na fila aguardando uma vaga no CPI porque nós temos infelizmente centenas de irmãos e irmãs no nosso estado do Rio de Janeiro que hoje para poder respirar estão dependendo de um oxigênio de uma vaga no CPI uma ventilação e poder garantir o abastecimento porque falam-se muito em abrir leitos de CPI a Marta e a companheira enfermeira Regina já colocaram nos nossos profissionais recursos para poder comprar hiparina antibióticos de largo espectro os bloqueadores neuromusculares os sedativos a gente precisa das hemodiálises que são pacientes que complicam e muitas das vezes entram também em ciência renal então não adianta você abrir leito por simplesmente abrir leito de CPI sem ter essa estrutura isso não consegue dar noite para o dia nós precisamos dar uma parada sim a gente precisa distensionar o sistema público e o sistema privado de saúde também os dois estão extremamente tensionados então fica aqui essa mensagem que eu estou passando para vocês de vários colegas que atuam lá na ponta como por exemplo o doutor Marco Ligisieri que é um infectologista aqui da cidade de Petrópolis que ontem me ligou dizendo que está exausto cansado que está difícil que não consegue mais dormir que ele atende 10, 12, 15 pacientes por dia e que tem que ir ali fazer as prestições as anotações as evoluções e a responsabilidade é muito grande então companheiros companheiras parlamentares meus colegas fica aqui uma necessidade porque eu tenho certeza que a vontade do governador também é essa da gente poder fazer uma reflexão coletiva e poder garantir que a gente possa estar atuando junto com os prefeitos também para que a gente possa garantir que a vida seja respeitada muito obrigado escreva o presidente deputado Cláudio Serafini para discutir deputado Felipe Peixoto preguiçação presidente presidente nobres deputados que nos acompanham a todos vocês que nos acompanham pela TV Alerj depois da fala do deputado Hugo de Bom Tempo profissional de saúde que faz um apelo a todos nós é difícil complementar mais algum outro assunto diante de tantas outras falas que nós tivemos aqui mas eu gostaria de destacar aprofundando um pouco mais a situação que nós estamos vivendo no nosso estado no nosso país os números que são divulgados os números oficiais são números que nos colocam numa situação de muita dificuldade não só durante esse momento mas especialmente aquilo que nos avizinha com relação a quantidade de pessoas em busca de um leito hospitalar o que se espera para os próximos dias aqui no Rio de Janeiro não é diferente de que outros estados no nosso país já passaram e digo a vocês o que nós temos hoje de solicitação de leitos hospitalares no nosso estado é superior ao que nós tivemos em abril do ano passado só para vocês terem uma ideia nós tivemos na 18ª semana do ano passado mais precisamente finalzinho de abril o total de solicitação de leitos de internação de 975 por semana de enfermaria 1453 só para vocês terem uma ideia a nossa curva está crescendo de uma forma que hoje nós temos uma demanda semanal de solicitação de internação tivemos fechado o número da semana passada de 1.206 pedidos de leitos hospitalares quando a gente soma o número de leitos de enfermaria e de CTI estamos batendo 2.145 solicitações de leitos por semana tivemos o recorde de solicitação em abril do ano passado e a gente observa muito claramente aqui a curva que nós tivemos um pico em abril o novo depois estabilizou caiu tivemos outro pico já no final do mês de novembro início do mês de dezembro e agora essa curva cresce em todas as regiões do estado na metropolitana 2 na metropolitana 1 está crescendo não quanto o restante das regiões a única região que hoje a gente observa que ainda não chegou um pico é a região noroeste do nosso estado mais baixada litorânea região norte fluminense explodindo e diversas outras regiões a gente vive uma situação crítica no nosso país e no nosso estado pela falta da vacina que até hoje não chegou para muitas pessoas que precisam e a cada vacina que é aplicada é menos risco para aquelas pessoas que possam contrair a doença e aí a gente percebe que o nosso país infelizmente ficou para trás ficou para trás pela falta de capacidade de articulação em garantir a compra dessas vacinas de produzir essas vacinas e aqui eu reiteiro o discurso que eu fiz recentemente da falta de protagonismo do Instituto Vital Brasil sediado aqui no nosso estado instituto esse fundado pelo Vital Brasil que fundou o Instituto Butantan por exemplo Butantan em São Paulo e aqui o Vital Brasil pouco fez ao longo dessa pandemia e aí eu queria tirar esse termo concordando com o deputado Valdeck que falou da politização dessa pandemia para trazer um outro termo a polarização dessa pandemia a polarização daqueles que acham que não tem que ter vacina que não precisa vacinar daqueles que acham que tem que fechar tudo daqueles que acham que tem que deixar tudo aberto o que está levando essa situação complicada aqui no nosso país e no nosso estado infelizmente é a polarização e ninguém aguenta mais essa polarização no nosso país ninguém aguenta mais pessoas defendendo que fecha tudo e pessoas que defendam que abram tudo e nesse momento nós temos que ter a ciência ao nosso lado temos que ter o equilíbrio e aí eu gostaria de dizer que em momento algum eu ouvi o governador Cláudio Castro dizendo que iria contra as decisões das prefeituras de criar normas mais restritivas do que o estado em momento algum ouvi isso e fico feliz antes de subir nessa tribuna ver o prefeito Eduardo Paz de um tom mais tranquilo agradecendo o governador e buscando o entendimento sem entendimento a gente não vai chegar a lugar nenhum e eu acho que é isso que a gente precisa construir aqui e eu gostaria de dizer de forma muito clara que a DPF 672 que discutiu qual seria a responsabilidade de cada ente durante a pandemia de forma muito clara não eximiu a responsabilidade do governo federal em tratar a pandemia como os muitos ficam subindo na tribuna indo para a imprensa e defendendo achando que o governo federal não tem mais responsabilidade nenhuma tem a sua responsabilidade sim e essa decisão do Supremo do Alexandre Moraes de abril do ano passado deixa clara que essa obrigatoriedade do governo federal assumir sim a sua devida responsabilidade em tratar a pandemia mas disse além disse que estados e municípios tem a prerrogativa de definir medidas mais restritivas e aí é fundamental registrar que os municípios tem sim o poder de decidir até porque a fiscalização das posturas municipais como colocou aqui o deputado Luiz Paulo depende dos municípios quem concede alvará quem fiscaliza quem estabelece horário e deve sim os municípios continuarem com essa prerrogativa e eu gostaria de dizer que cabe ao município suplementar de acordo com a decisão as medidas que forem necessárias para tratar do seu município estamos falando de uma federação estamos falando de um estado e a realidade da saúde pública e dos números é diferente de município para município isso deve ser respeitado com o objetivo de preservar as vidas das pessoas que moram nessas cidades e eu queria dizer aqui que em momento algum existe uma divisão ou uma polarização ou um contraponto entre você ter um feriado e você ter medidas mais restritivas são situações complementares os municípios podem e deve se for necessário adotar medidas restritivas e o governador pode antecipar os feriados e deve antecipar os feriados dois feriados que nós temos no mês de abril que vai permitir que se chegar 11 de abril sem necessidade de trazer qualquer prejuízo maior ao desenvolvimento econômico do nosso país as atividades comerciais fiquem funcionando fiquem abertas mas é prudente sim fazer como São Paulo fez e trazer os dois feriados de abril agora para o mês de março e aí eu tenho uma discordância com relação a esse projeto uma discordância que vai um pouco na linha do que o deputado Luiz Paulo colocou sem concordar plenamente com o que ele fala porque eu acho que tem que sim antecipar os feriados mais especificamente com relação aos demais dias no meu modo de entender e a gente apresentou uma emenda nesse sentido deve ser considerado de pontos facultativos mantendo é claro as restrições que cada município vai impor mas por que essa preocupação e qual a diferença entre o ponto facultativo e o feriado a partir do momento que a gente pega os feriados de 21 de abril e 23 de abril e traz para a próxima terça e quarta-feira da semana que vem e é decretado o ponto facultativo na próxima sexta na próxima segunda e na próxima quinta-feira lembrando que quinta-feira normalmente os poderes já declaram o ponto facultativo por conta da semana santa estávamos falando aqui de mais dois pontos facultativos efetivamente a gente vai permitir que as pessoas circulem menos nas cidades vamos permitir que aqueles serviços essenciais para concluir presidente que aqueles serviços essenciais possam funcionar sem um encargo que é muito pesado para o empresário estamos falando aqui que se for decretado o feriado nesses dias mesmo com as medidas restritivas aquele que for serviço essencial que porventura vier a abrir as suas portas terá que pagar se for feriado o dobro para o trabalhador e a gente precisa no momento de dificuldade econômica especialmente nas atividades econômicas no nosso estado permitir que as prefeituras possam fazer restrições que a gente antecipe os dois feriados mas que os outros três dias a gente considere como ponto facultativo liberando os servidores públicos estaduais e as prefeituras podem reproduzir através de decreto a decretação desses pontos facultativos mas permitindo que aqueles que são serviços essenciais possam funcionar sem terem que pagar o dobro aos seus empregados por uma questão de sobrevivência das suas atividades econômicas então fica aqui o meu registro e tenho certeza que o entendimento que a paz vai reinar e que a gente vai ter momentos melhores e vamos evitar que aquilo que se avizinha pelos números que nós temos de acesso possam não chegar ao que se espera que a gente possa permitir que a população aproveite esses momentos para reflexão e para oração para todas aquelas pessoas que perderam os seus familiares e todas aquelas pessoas que estão nesse momento hospitalizadas no nosso estado muito obrigado presidente para discutir deputado Alexandre Freitas presidente pela ordem deputado Flávio Serafini pegou a minha inscrição ou não? coloquei aqui deputado obrigado presidente o ano se passou e novamente estamos debatendo medidas restritivas no estado e nos municípios diante da corrupção e da incompetência de agentes públicos nada mudou e não deixa de ser engraçado quem defende medidas autoritárias determinadas pelo estado é justamente quem tem a sua gorda remuneração garantida mês a mês ontem eu estive no protesto do setor de bares e restaurantes quiosqueiros e ambulantes de praia as pessoas estão desesperadas presidente tem muita gente com fome e sem emprego por aí o prefeito no alto da sua irracionalidade determinou medidas restritivas nas praias e quando questionado o que ele falou que era simbólico que era para mandar uma mensagem ou seja não existe ciência nessa palhaçada toda eu estou com os números de Niterói costumo dizer aí que o brasileiro tem memória curta Niterói no auge das medidas restritivas nunca registrou tanta morte no município diante dessa pataquada que alguns prefeitos vem querendo impor eu acho que a antecipação do feriado deve ser a medida menos irracional dentro de todas elas por isso a gente apresentou uma emenda para que os setores declarados serviços declarados como essenciais não sejam incluídos nessa proposição assim como serviços de saúde e aqueles estabelecimentos que trabalharem com entregas em domicílio e retirada no local do estabelecimento só que eu como liberal obviamente eu sempre olho com bastante reticência sobre a eficácia de alguma medida estatal sendo decretada de cima para baixo sem que a população concorde com ela na minha opinião ao estado cabe única e exclusivamente criar leitos e comprar vacina quando muito tentar conscientizar o indivíduo sobre as medidas sanitárias e já que muitos deputados aqui estão querendo defender medidas restritivas dizendo que é para salvar vidas já vou adiantar uma PEC que eu vou propor e obviamente que esses deputados que exigem o sacrifício da população eu tenho certeza que vão ter sensibilidade e concordar com o texto da PEC em Santa Catarina teve um juiz muito corajoso que disse que ao município só é lícito interferir no direito à aula caso ele comprove que as escolas estão descumprindo os protocolos sanitários em São Paulo teve um outro juiz também que concedeu habeas corpus para um empreendedor que simplesmente quis ir trabalhar e por isso foi preso e é isso que a gente está vendo o Estado tratando o trabalhador como bandido numa decisão aqui no Rio numa representação de constitucionalidade contra o primeiro decreto do prefeito Eduardo Paes que eu apresentei o presidente do Tribunal de Justiça disse que para salvar vidas a gente pode relativizar o direito ao trabalho e o direito de ir e vir então o que a minha PEC vai propor é justamente isso já que a gente precisa salvar vida então chegou a hora de relativizar um princípio da irredutibilidade de vencimentos é um momento de exceção é um momento de emergência e chegou a hora dos agentes públicos darem a sua parcela módica de sacrifício e a proposta é muito simples todo agente público seja ele político ou concursado que receba acima de 10 salários mínimos que receba uma remuneração líquida acima de 10 salários mínimos vai ter que contribuir com 50% de tudo que ele receber além seja verbo indenizatório ou remuneratório e aí eu trago o exemplo boa parte dos deputados incluindo eu recebe 18 mil reais líquidos caso essa PEC seja aprovada eu terei que contribuir com 4 mil reais por mês até o tempo que dure a decretação do estado de calamidade deputado me permite uma parte já já permito deputado só um segundo e aí vamos usar esse dinheiro para salvar vidas para comprar vacina e parar de demagogia e de querer colocar nas costas do cidadão todo o ônus da pandemia e é bom deixar claro que essa proposta ela vai atingir única e exclusivamente a elite do funcionalismo público e vai garantir uma renda que a maior parte dos brasileiros não tem acesso mais de 10 mil reais garantidos além do que eles só vão contribuir com 50% do que for excedido eu tenho certeza que o presidente do tribunal de justiça não vai achar inconstitucional essa PEC já que para ele restringir o direito ao trabalho e o direito de ir e vir é extremamente razoável para salvar vidas e eu tenho certeza que todos os deputados aqui que querem impor medidas restritivas vão concordar com essa proposta de emenda à constituição estadual deputado carlos mais cedo por favor é Márcio Gualberto Alexandre ah Márcio Gualberto perdão eu serei breve Alexandre eu só gostaria de parabenizá-lo por essa PEC eu gostaria de fazer parte disso essa PEC poderia ganhar o nome de PEC contra a hipocrisia eu acho que seria um nome adequado para essa PEC nesta semana que passou eu caminhei pelo centro do Rio à noite e numa só região tinham mais de 300 moradores de rua pedindo pelo amor de Deus ajuda e querendo um trabalho é muito simples para quem tem um salário gordo ficar exigindo restrições dizendo qual profissão é essencial e qual não é portanto caro deputado essa sua PEC vem num momento muito adequado então parabéns pela iniciativa e conte comigo obrigado deputado obrigado presidente para discutir deputada Dani Monteiro boa tarde a todos e todas deputados e deputadas que nos assistem pela TV Alegre acho que eu vou começar essa fala pela reflexão que faz um ano estamos em pandemia nesse mesmo mês de março foi o mês do primeiro decreto do governador Wilson e passado esse um ano o nosso país não apenas o estado do Rio de Janeiro mas todo o país segue sendo o centro da atenção mundial em relação à pandemia isso se dá por diversos fatores a ausência de medidas de contenção e de controle da disseminação da pandemia isso se dá também por um presidente que debocha das medidas de isolamento que propaga medicamentos sem eficácia comprovada que debocha do uso da máscara e que em paralelo a isso não se importa com o aumento da fome e do desemprego no nosso país vai ter colapso não apenas no estado do Rio de Janeiro mas em diversos estados frente a necessidade de analgésicos e de oxigênio vai ter dificuldade para entubar as pessoas é essa próxima e dramática crise que a gente vai enfrentar nessa pandemia do coronavírus vai faltar oxigênio vai faltar analgésicos no nosso estado mas a agenda do governo estadual é a privatização da CEDAI a água um bem público que nesse momento de crise sanitária se torna ainda mais necessário do que nunca então chegamos o Brasil está chegando a quase 300 mil mortes e são 24 dias que a curva de contágio e de óbitos da pandemia não para de crescer e é preciso que se diga que a esses que são vítimas da Covid a cor a CEP a origem dessas pessoas quando a gente fala da letalidade daqueles que são internados isso não sou eu que estou dizendo são dados do PNAD em relação àqueles que são internados a letalidade frente às pessoas negras é de 71% enquanto frente às pessoas brancas é de 56% quando a gente quando a gente fala também sobre o nível de escolaridade gradativamente a gente vai tendo quanto menor o índice de escolaridade maior a letalidade e esse cruzamento não é porque o vírus é para quem é mais ou menos esperto óbvio que não óbvio que não mas as condições de escolaridade determinam em muito as condições sociais que a pessoa está inserida então quando a gente fala do cruzamento desses dados é sobre essa estatística que a gente quer chegar porque a pandemia ela tem cor ela tem cara ela tem cep ela tem origem embora ela atinja todos e todas quando a gente fala que desse lugar do poder público é a necessidade de resguardar políticas públicas que valorizem e protejam a vida daqueles que tem a vida mais vulnerável no dia a dia e que é vulnerabilizado exatamente por esse estado e aí não adianta aqui fazer uma salada de feriados e desconsiderar um plano de contingência que deveria existir com bandeiras e direcionamentos claros não dá pra fazer feriadão pra indústria e deixar o setor de serviços aberto Cláudio Castro desculpa mas o trabalho de governador não é o trabalho de garçom pra servir política pública sanitária lacarte é muito importante que se diga que esses feriados eles vão preservar empregos formais empregos públicos seletistas mas é importante também que se diga que a maioria do nosso país é empreendedor da sobrevivência do dia a dia a maioria dos trabalhadores do nosso país sai o dia a dia pra correr atrás do pão de cada dia então não há a possibilidade de fazer um feriado sem que ele se torne um feriadão sem a garantia do que tem sido o tripé de controle e combate da pandemia nos principais países e eu tô falando dos principais países são democracias liberais eu não tô falando aqui de nenhum país socialista embora sim aqueles que se reivindicam também são sinônimos do enfrentamento dessa pandemia mas o tripé garantido precisa ser isolamento social auxílio emergencial e vacina sem o horizonte desses tripés nós vamos ficar repetindo ano a ano a mesma pergunta porque lá em março de 2020 a gente se perguntou vai fazer um mês de lockdown ou vai ficar dois anos enfrentando essa pandemia com altos índices de letalidade e o poder público escolheu não fazer lockdown março de 2021 a mesma pergunta segue vai fazer lockdown ou vai fazer mais dois anos de política frouxa em relação ao controle dessa pandemia não dá pra não dizer que tem cara de feriadão se não tem controle dos bares e restaurantes claro esses lugares não deveriam abrir nesse momento eu acho que é o momento da gente retomar o início do debate e pensar novamente o que são serviços essenciais ou não e aqueles que mais tem legitimidade pra nos apontar isso nesse momento são sim os campos das ciências autoridades sanitárias a gente precisa sim reivindicar que a política pública nesse momento tem que estar assim condicionada aos pareceres científicos no nosso estado há 92 municípios do qual 32 deles já ultrapassam 90% da utilização dos leitos de UTI isso significa uma região metropolitana colapsada com uma capital completamente sobrecarregada e existe um interior em pleno abandono que é isso que a gente está tratando aqui então a pergunta que fica pro governador em exercício qual é o plano pra depois do feriadão como garantir comida no prato dos brasileiros dos cidadãos luminenses como garantir que aqueles que hoje estão nas periferias do nosso estado tenham garantias mínimas de vida é estarrecedor a gente está brigando e como foi alvo dessa semana se aulas são serviços essenciais nesse contexto para aqueles que têm a dúvida peço que pesquisem no Google uma cena muito triste que presenciei em vídeo essa semana uma escola pública municipal na Praça Seca Zona Oeste do Rio de Janeiro da qual crianças de 5 6 anos criancinhas estavam agachadas no chão com máscara esperando o tiroteio passar e a professora da mesma forma que orientava para se manter abaixado por conta do tiroteio orientava também para manter o afastamento por conta da pandemia que situação é essa que estado desgovernado é esse que nós estamos que não tem um plano claro do estado de enfrentamento à pandemia e aqui não há nenhuma dicotomia entre o debate de economia e vidas é preciso que se diga que não há economia sem vidas o que torna a economia pulsante são as pessoas a capacidade da gente olhar os territórios do nosso estado e não tratarem eles como problemas bolsões de pobreza mas sim solução então nossas favelas são solução a DPF 635 está sendo completamente ignorada e descumprida em pleno epicentro da pandemia porque essas crianças não deveriam estar na escola e muito menos deveriam estar na escola em situação de pandemia com tiroteio isso é uma situação inimaginável isso é uma situação desumanizante para quem é mais pobre no nosso estado então o que falta aqui é uma gestão clara de estado porque não adianta empresas não tem compromisso com geração de emprego é palácia eles geram apenas os empregos que são necessários para manter o lucro a produção ativa e o lucro lá em cima quem tem preocupação com geração de emprego e renda é o estado e precisa ser colocado nesse espaço então não adianta a economia a economia pública a economia do estado é feita de gente e nesse momento a forma de combater o vírus ao mesmo tempo que resguarda a pandemia é o tripé da vacinação do isolamento social e da garantia do auxílio emergencial então que o Cláudio Castro regulamente o auxílio aqui do estado e que a gente siga cobrando um auxílio decente desse governo federal porque na boa o valor que está não paga nem a cesta básica a cesta está em 650 aumentou né está em 650 reais o valor da cesta básica então não dá mais 70% das nossas favelas segundo dados do Data Lab um laboratório de análise e produção de dados diretamente da favela 70% dos lares na favela não consegue hoje garantir a sua alimentação plena o auxílio é para justamente aquecer a economia não há dicotomia quem acredita que há dicotomia nesse momento é aqueles que estão interessados no lucro acima da vida e aqui a gente constrói uma oposição responsável que tem a responsabilidade de carregar consigo a denúncia responsável num momento como esse a governadores para que a gente garanta o alimento para o nosso povo mas que a gente não deixe de maneira nenhuma de denunciar as violações de políticas públicas e de garantia dos direitos humanos para todos e todas para discutir deputado Vandro Família tá e a gente alinhou e quinta-feira ele vai comigo lá na tem um som aberto aí alô liberou aí Vandro olá opa chegou aí chegou chegou alô boa tarde a todos e a todas é com muito prazer como sempre digo no meu discurso estar participando dessa plenária desse desse grupo de deputados que no meio dessa dificuldade toda diferente né do dia a dia que é a pandemia eu posso aprender todos os dias então parabenizo todos os parlamentares todos os amigos independente de posições políticas partidárias porque eu tenho certeza absoluta o que todo mundo dentro dessa casa quer é que essa pandemia acabe e que a população seja liberta da politicagem seja liberta da pandemia e a nossa cidade né do Rio de Janeiro possa viver uma tranquilidade que há muito tempo a gente não vive mas queria aqui iniciar minhas falas parabenizando aqui meu grande amigo Márcio Pacheco Márcio Pacheco eu iria me prolongar no meu discurso porém depois de eu ouvido vossa excelência e também os demais companheiros eu entendo que eu não preciso me prolongar tanto pra falar aquilo que eu quero porque os demais companheiros foram bem bem felizes nos seus discursos né cada um defendendo aquilo que acredita é lógico e óbvio né então parabéns Márcio Pacheco meu líder de governo que colocou em pauta do jeito que tem que ser o parlamento né em favor do povo em favor da vida em favor do debate do diálogo eu acho que é isso que é mais importante quero aqui também não poderia me furtar de parabenizar meu grande amigo e meu governador Cláudio Castro eu tenho acompanhado diariamente o trabalho desse guerreiro desse governador que está interino dentro do cargo né na ausência do governador que foi eleito e tem trabalhado todos os dias isso aí ninguém pode dizer contrário eu tenho visto o esforço que esse homem tem feito pra buscar o máximo de vacinas possíveis pra nossa cidade e já estamos aí com mais de 2 milhões mais 800 vacinas dentro do estado do Rio de Janeiro eu tenho visto como ele tem buscado o máximo também de leitos e leitos capacitados com todo equipamento pra que a nossa população possa ser cuidada então Cláudio Castro meus parabéns meus parabéns pelo trabalho que você tem feito meus parabéns pelo mano que você tem sido e pelo governador mesmo que interino tem feito um trabalho excepcional de diálogo de debate e uma das provas disso governador é que vossa excelência traz a essa casa um debate quando entende que tem que fazer um feriado prolongado e vossa excelência traz a casa um debate pra que nós parlamentares possamos nos debruçarmos diante dessa situação que foi traga pra nós deputados e a gente possa também colocar as nossas emendas e possa debater dialogar de forma ordeira então parabéns Cláudio Castro porque é assim que tem que ser o governo do estado trabalhando em conjunto com o parlamento né também eu queria aqui agora rapidamente fazer o meu repuso também algumas falas diante dessa pandemia a gente ouvir Castrofolia em uma situação onde a gente vê um governador trabalhando pra que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse povo tão sofrido que no meio dessa pandemia tem sofrido muito mais do que já sofri anteriormente porque é muito verdade e todo mundo sabe que o nosso país o nosso estado do Rio de Janeiro já não vinha muito bem antes da pandemia e ao chegar a pandemia conseguiu piorar uma coisa que já estava ruim e a gente vê algumas falas de algumas pessoas públicas brincando de uma situação tão complicada diante de tantas mortes e aqui vai a minha solidariedade a todos os familiares que perderam seus antes queridos aos amigos como eu perdi amigos perdi familiares pra essa maldita doença então a gente fica aqui é um pouco revoltado diante disso e eu também não poderia deixar de falar também sobre o choro é livre a pessoa ir usar os meios de comunicações pra eles foram uma opinião tão medíocre que o choro é livre é muita verdade que o choro é livre mas hoje nós choramos o país chora o mundo chora diante de uma doença e diante de tantas mortes que nós não queríamos estar passando por isso eu queria estar chorando de alegria eu queria estar chorando por ver a minha cidade melhor chorando de alegria por ver a cidade melhor mas não no meio de uma pandemia as pessoas usarem esse tipo de fala pra ironizar tantas mortes que tem acontecido não só no estado do Rio de Janeiro mas em todo o nosso Brasil e também em todo o nosso planeta porque essa pandemia é uma coisa mundial não é uma coisa estadual nem tampouco municipal mas aqui vai o meu repúgio a esse tipo de fala e queria falar pra finalizar porque não tenho muito o que falar porque os colegas já falaram a maioria das coisas que sou 100% a favor da vida sou 100% a favor das vacinas que sejam todo o nosso povo vacinado mas também sou 100% a favor da economia do trabalho das pessoas levarem o seu dinheiro dignamente pra dentro das suas residências não adianta o povo não aguenta mais estamos aí mais de um ano de pandemia e nem os médicos nossos guerreiros bentonais enfermeiros maqueiros pessoal da segurança pública do corpo de bombeiro pessoal coletor de lixo que não parou de trabalhar em momento algum senão pioraria muito mais ainda essa pandemia então a gente tem que ser a favor da vida e a vida precisa de vários fatores principalmente do dinheiro digno honroso do bom trabalhador que precisa trabalhar pra levar o sustento pra dentro das suas residências é muito fácil como disse alguns colegas que foram felizes em suas falas nós que temos o nosso salário em dia nós que temos como sustentar os nossos filhos né poder ir no mercado ou pedir é por pedir pelos meios de internet o nosso alimento que podemos dar o mínimo dignidade para os nossos filhos nós agora queremos que as coisas parem que tudo pare e que o povo fique sem o seu alimento dentro da sua residência e eu pergunto aos nobres companheiros alguns dos senhores já passaram fome na vida os senhores sabem o que é chegar dentro da sua residência e não ter o que comer eu infelizmente já passei por isso sou filho de uma fascineta uma empregada dorméstica tive um pai assassinado e eu sei muito bem o que é chegar em casa com fome e pedir comida a minha mãe que era dona Creuza minha heroína e ela dizer pra gente que não tem o alimento pra poder matar a nossa fome então gente eu queria eu queria que encarecidamente encarecidamente pedir aos companheiros que a gente possamos unir forças que nós possamos trabalhar estar juntos com o governo federal com o governo estadual com os governos municipais com o legislativo dessa casa com o poder judiciário e principalmente com o poder de imprensa porque talvez o que a gente está debatendo está falando hoje não tem chegado a todas as famílias do nosso estado do Rio de Janeiro mas a imprensa chega dentro da residência de todos os familiares do nosso estado do Rio de Janeiro e muitas das vezes por não sei porquê preferem falar tanto em Bolsonaro e diga-se de passagem que eu não tenho meu presidente pra declarar ainda falam tanto agora porque o governador fez esse projeto mas o que a gente precisava se debruçar junto com a imprensa é ensinar a população de quem pode ficar em casa fique em casa quem tem lá o seu dinheiro todo mês procurem ficar em casa segure um pouco mais cuide mais da família fique mais com os filhos vê lá um livro vai ler um livro a gente precisa ensinar o nosso povo que a gente está no meio da pandemia e não podemos passar pra população que estamos no meio de uma guerra política aonde o governo federal tem que se gladiar com o governo estadual e o governo municipal tem que se gladiar com o governo estadual precisamos ter consciência que fomos eleitos pelo povo e o povo espera muito da gente espera que a gente tenha harmonia que a gente tenha tranquilidade que a gente procure sim a medicina sim a ciência sim também que o que seria de nós sim a ciência mas também que não possamos também fechar a porta pros nossos trabalhadores pros nossos empresários que geram a economia dentro do nosso estado do Rio de Janeiro dentro do nosso Brasil porque pra mim serviço essencial pra mim vando família é aquele que leva o pão de cada dia pra dentro da sua residência isso é serviço essencial pra mim porque não adianta o pai tá doente no hospital e as crianças tão morrendo de fome dentro da sua casa porque não tem o que comer então nesse momento o que eu peço a vocês pares amigos parlamentares que possamos sim fazer o que estamos fazendo com mais intensidade deixando as vaidades de lado e possamos estar nos debruçando em melhorar a qualidade de vida do nosso maior patrimônio que é a população do estado do Rio de Janeiro é a nossa população desse Brasil que existe em Santo Amo e que a gente tem que fazer a diferença nesse momento tão difícil o povo espera da gente isso que a gente faça a diferença eu encerro aqui minhas falas dizendo parabéns guerreiros da saúde vocês são linha de frente vocês estão todos os dias vendo pessoas morrendo ainda tem que chegar em casa e rir com o marido chega em casa tem que rir com o filho tem que rir com a esposa parabéns vocês são guerreiros no meio dessa pandemia quero aqui agradecer toda a pessoa o povo da segurança pública e eu coloco lá a polícia militar do estado do Rio de Janeiro incluso nisso coloco a polícia civil que não parou eu coloco o Degaze eu coloco também os Desipes que agora é polícia penal e eu coloco também é o corpo de bombeiro que também não parou e os nossos guerreiros que tem feito a coleta de lixo sabe no meio dessa pandemia vai aqui sabe minha admiração por todos os parlamentares tenho certeza que todos que usaram da tribuna usaram tentando defender aquilo que acredita aquilo que tem vivenciado às vezes diferente do que eu tenho vivenciado eu tenho certeza que outros parlamentares dentro da sua região tem visto essa pandemia de um outro jeito e isso é normal porque cada município tem suas dificuldades então tem que ser tratada de forma peculiar então aqui muito obrigado e me coloco à disposição do governador me coloco à disposição do nosso presidente André Siliano e me coloco à disposição de qualquer parlamentar para que a gente possa estar junto pensando em melhorar a qualidade de vida do nosso povo muito obrigado que Deus nos abençoe que Deus nos proteja nos guarda e que guarde esse povo tão sofrido que tem passado por essa pandemia de pé mas eu sou a favor sim senhor presidente que a gente cuide da saúde que a gente cuide da vacina que a gente cuide dos leitos simples para as pessoas tão doentes eu tive essa doença sei muito bem o que ela faz com o ser humano mas eu também sou 100% a favor do bom trabalhador do trabalho honesto digno ou rosto sabe por que senhor presidente para finalizar ouvir falar em lockdown eu quero ver se o nosso estado do Rio de Janeiro está preparado para o lockdown talvez o comerciante que paga seus impostos a gente consegue mandar a supervisão lá do município ou do estado parar a gente consegue pegar os camelôs e mandar parar tudo e eles vão parar porque são pessoas ordeiras e são pessoas trabalhadoras e não querem andar debaixo da criminalidade agora eu quero ver parar a Rocinha com mais de 15 mil pessoas reunidas todo final de semana fazendo vale banho e pegando droga então a gente precisa entender que um lockdown se a gente parar tudo de forma radical a gente só vai beneficiar aquelas pessoas que não gostam do trabalho que vivem da criminalidade e as pessoas de bem aquelas pessoas que trabalham trabalham com dignidade que são honestas sinceras e que só querem levar o pão de cada dia para casa essas sim vão ser as pessoas mais prejudicadas então que a gente possa unir forças com todos esses poderes que a gente falou que eu acabei de falar aqui para que a gente possa estar juntos brigando nessa pandemia muito obrigado e que Deus nos abençoe um abraço para discutir deputado Marcelo do seu Dino presidente não sou eu não presidente é o próximo é o próximo Alexandre boa tarde senhor presidente boa tarde boa tarde a todas as pessoas presentes assessores funcionários dessa casa eu quero iniciar agradecendo a Deus essa rica oportunidade de poder estar aqui hoje como deputado lutando pela população do estado do Rio de Janeiro hoje nós vamos estamos aqui discutindo uma matéria vamos falar sobre um feriado prolongado falar sobre medida de restrição mas antes de mais nada nós temos que começar com uma ciência que é exata que é a matemática nada fala mais correto do que números e hoje nós temos no mundo de morte número de mortes no mundo 2 milhões 739 mil 528 pessoas vidas no Brasil 295 mil 685 pessoas que perderam suas vidas rio de janeiro 35 mil pessoas mas vamos falar também da economia o PIB do Brasil diminuiu dois dígitos mas eu quero falar aqui primeiro como pessoa e não como deputado tive essa doença e quase morri e quando eu olho para esse plenário eu lembro para dois grandes amigos Juviana cara novo todo mundo conhecia magrinho gostava de jogar uma bola uma pessoa animadíssima João Peixoto que também perdeu a sua vida o senhor perdemos agora o Major Olímpio e tudo isso me faz refletir e pensar quem realmente pode ser a vítima desse sistema presidente o senhor que é médico conhece muito bem a realidade quando se fala de uma doença principalmente desse inimigo invisível que nós temos hoje e aí eu quero lançar uma pergunta a todos que estão me assistindo e me ouvindo se o senhor estivesse que escolher entre a vida de quem você ama e o seu emprego o que você iria escolher se você tivesse que escolher entre a vida do seu filho da sua mãe ou seu emprego o que cada um aqui iria escolher eu tenho certeza absoluta que a maioria iria escolher aquela pessoa que tanto ama quem é a próxima vítima dessa doença rico pobre milionário não sei eu você não sei dizer é um momento de reflexão um momento de entendimento em que temos que deixar de lado as divergências e começar a pensar num único direcionamento no bem maior que a pessoa tem a vida não tem bem maior do que a vida você tem sua família que você tanto ama se você perder sua vida você perdeu a sua família ou se alguém da sua família perder a vida não não é economia sem vida e não a saúde sem vida é o momento de reflexão é o momento de deixarmos as divergências ideológicas partidárias de lado e começarmos a sentarmos numa mesa num pensamento único fomos eleitos com a permissão de Deus e pela população cada um com pensamento mas nesse momento não tem PSOL PSL PT MDB não tem hoje tem políticos que tem que se colocar numa única posição de lutar pelas pessoas independente da sua classe social da sua religião mas o que vemos estamos vendo às vezes é cada um tentando puxar para si o foco para que possa tirar proveito usando pessoas é muito triste quando essas pessoas usam aquilo que Deus e o povo lhe deu para fazer politicagem é o momento em que a população tem que estar cobrando dos seus políticos o que eles têm feito mas vamos esquecer divergências e vamos focar nesse principal pergunte a quem perdeu um familiar qual o pensamento dele pergunte ao empresário que está falindo qual é o seu pensamento pergunte a quem está passando fome a quem não tem o que comer a quem tem o seu filho chorando qual é o pensamento dele temos que ter políticos inteligentes acima de tudo deixando de lado a vaidade sentando sem querer ser redundante e conversando para nós crescermos e aí sim nós vamos avançar temos um estado que já vinha quebrado que já vinha cambaleando no regime de recuperação fiscal vem essa pandemia e quebra mais ainda o estado se cada político aqui ficar nessa ideia de ficar realmente esticando corda um para cada lado quem perde com isso é o povo e eu quero lembrar cada um dos senhores quando eu falo povo eu não falo daquele que que não tem condições financeiras não eu estou falando de qualquer um aqui do mais rico que tem nessa casa ao mais humilde que tem aqui nessa casa ou em qualquer outro segmento são 92 municípios são 92 prefeitos com governador 70 deputados e vários vereadores que precisam estar num pensamento único mas o que nós estamos vendo em muitos municípios é uma babúrdia é uma bagunça é a falta de comando e de liderança eu sou da cidade Duque de Caxias e o que mais vejo na minha cidade é a desordem é um prefeito que não tem a mínima irresponsabilidade com o mandato que lhe foi dado e não estou aqui não estou aqui para falar mal porque sou oposição não está ali até o Pedro Figueiredo ali toda hora aparece no RJ em outras emissoras a falta de responsabilidade daquele prefeito e não adianta se o prefeito de Novo Iguaçu tomar decisões não adianta o prefeito de São João de Magé de Belfor Roço se o prefeito de Caxias assim eu digo dou como exemplo quando não tem responsabilidade chamar toda a população de 60 anos de ano quebrando todo o protocolo quando se tem 6.100 vacinas não pedindo nem sequer o comprovante de residência mandando todo mundo vir não é hora de fazer politicagem é hora de fazer política pública pensando na população e aí eu peço aos nobres deputados que façam uma reflexão deixando de lado deixando de lado a ideologia política eu sou de direita sou conservador mas já votei matérias aqui do PT do pessoal porque não se é bom para a população assim o farei agora se for ruim votarei contra até se for de direita porque o meu foco é o único é a população e eu quero aqui parabenizar o nosso presidente que foi fundamental junto com os 70 com os 69 deputados no momento de pandemia que estivemos aqui trabalhando dia a dia lutando junto com todos os funcionários aqui dessa casa parabenizá-los porque não teve divergências pensamos sim em lutarmos e trazer o melhor para a população e é dessa forma que o estado do Rio de Janeiro em todos os seus poderes seja o legislativo seja o executivo seja o judiciário e trazer também a população para essa responsabilidade chamar a população investir em propaganda mostrar a realidade eu vivo dentro de hospitais estive no hospital de Itaboraí que é uma retaguarda para os hospitais de covid e quando lá fui não tinha um leito de CTI um leito sequer de CTI e aí a menina me falou e vagou um e passou a pessoa dentro de um saco preto essa é a realidade que nós estamos vivendo tem gente tapando o sol com a peneira achando que isso é uma brincadeira não é uma brincadeira não são vidas isso não é um videogame foi não volta mais eu peço a todos essa reflexão quero parabenizar aqui de todo meu coração a todas as pessoas que trabalham na área de saúde desde aquele que limpa o chão que merece o nosso carinho e o nosso respeito ao diretor do hospital pois eu sei que sem aquele que faz a limpeza é impossível tocar um hospital tendo até os melhores médicos que aqui está o meu presidente está agora como aí sentando na mesa e que é médico é o meu grande amigo Pedro Ricardo quero agradecer aos policiais a todos da área de segurança estiveram ali tantos guerreiros perderam sua vida e tantos outros segmentos estiveram trabalhando como todos aqui quero dizer a todos vocês que precisamos sim chamar o presidente da república chamar os governadores os deputados os vereadores para a responsabilidade daquilo que nos foi dado que é o mandato de representar tantas pessoas eu agradeço mais uma vez a Deus essa rica oportunidade sempre vou votar com a minha consciência sempre vou votar o que é melhor para a população agora é importante que votemos aqui mas que tenhamos pessoas também do outro lado com a responsabilidade de entender as vezes como votamos não voto faço parte hoje da bancada do governo mas quero dizer se vier uma uma matéria que não seja que eu não acho louvável com certeza voltarei o contrário meu presidente muito obrigado que Deus abençoe e a todas as pessoas faça uma reflexão pense olhem olhem muito tem um programa chamado covid-19 visualize covid-19 visualize acompanhe você vai ver no mundo inteiro como a pandemia está a vacinação todas dessa forma eu consegui ver entender o quanto essa doença mata e ela é vassaladora obrigado senhor presidente para discutir deputado Alexandre Kinoploch alô alô está ouvindo bem aí presidente bom boa tarde a todos vamos começar a discutir um pouquinho aliás já começou meio-dia são três e trinta e cinco já foram três horas e meia de discussão e nós ouvimos muitas coisas aqui muitas coisas que são importantes fazem sentido e outras que não fazem sentido algum e eu vou começar exatamente por essas que não fazem sentido algum eu ouvi aqui quase uma criminalização do setor produtivo do setor que gera empregos dizer que o governo que gera empregos é uma falácia quem gera empregos quem gera riquezas quem gera PIB é o setor produtivo aliás esse mesmo setor que tem sofrido muito com isso tudo pelas próprias vidas que vem sendo ceifada pela covid são trabalhadores na sua grande maioria e também pela economia que está em frangalhos economia essa que é muito fácil hoje a gente achar um culpado dizer que o culpado é o presidente é o governador é o prefeito isso é muito fácil agora eu pergunto qual gestor público estava preparado para enfrentar uma pandemia como essa qual e aí nós podemos citar gestores que tem um viés mais conservador como Boris Johnson Donald Trump aqueles que tem um viés mais socialista como Vladimir Putin como o primeiro presidente da China partido como a China enfim tantos outros a verdade é que ninguém está preparado para isso você para tomar decisões você tem que tomar decisões baseadas em informações informações essas que nunca existiram por ser algo tão novo você toma decisões baseadas em casos de sucesso também não existia e aqui eu vi falar que o problema é o setor produtivo e mais do que isso pessoas que falam isso nunca trabalharam no mercado nunca geraram riqueza para o país nunca tiveram que ir numa junta comercial abrir um negócio ou no registro civil de pessoa jurídica nunca pagaram DAS nunca pagaram DARF ou mais ainda não tiveram suas carteiras de trabalho assinadas e tendo que levar o pão de cada dia para casa é muito fácil achar que tudo tem que ser o Estado e o vilão é o setor produtivo nós sabemos bem que não é assim a gente tem feito um esforço muito grande e aí todos nós deputados mas principalmente os poderes executivos comprar vacina nesse momento onde o mundo inteiro quer a mesma coisa tem sido uma tarefa dura diria até quase impossível nós sabemos que muitas dessas fábricas das vacinas estão em países de grande população Estados Unidos Índia China que também tem grandes demandas que por sua vez acabam quase que travando as vacinas em seus territórios países por exemplo como a Itália estão com dificuldades de comprar vacinas e olha que a gente está falando do membro do eu do membro que tem recursos e a dificuldade é enorme os Estados Unidos hoje consegue vacinar 100 milhões de pessoas chegou a marca de 100 milhões de pessoas porque além de ter suas fábricas conseguiu criar um grande programa 24 horas de imunização que eu tenho certeza que a gente consegue também desde que se tem as vacinas aqui a questão do lockdown eu sou inteiramente contra e isso não é viés político isso é um viés ao meu ver de cases de sucesso eu não posso comparar o Reino Unido que tem um PIB de 2 trilhões de euros ou seja 8 trilhões de reais mais ou menos 66 milhões de habitantes com o Brasil que tem 200 milhões de habitantes e um PIB de 3 trilhões 3, 4 trilhões a conta não fechará nunca alguns países pagaram para as pessoas ficarem em casa pagaram o salário para as pessoas ficarem em casa e que bom que eles conseguiram fazer isso só que aqui a gente não consegue a gente mata um leão por dia e é verdade que o auxílio emergencial é muito baixo é verdade mas teríamos nós condições de pagar mais? Provavelmente não nós temos uma máquina pública inchadíssima e lembrando que é inchadíssima porque esses mesmos que são contra o setor produtivo são a favor de uma máquina enorme e essa máquina enorme hoje está pesando está pesando porque nós poderíamos ter mais recursos para botar na saúde que nós não temos então com toda com toda seriedade eu acho que a gente tem que refletir lockdown não é ao meu ver ao meu entendimento respeito quem pensa o contrário e é por isso que nós estamos numa casa democrática e é assim que todos nós temos que lutar que ela continue democrática respeito quem pensa o contrário mas não acho que é o caminho a questão do feriado que é o que trata essa matéria ao meu ver é possível mas tem algumas coisas que tendem a ser tratadas como por exemplo sim aquelas atividades essenciais elas não podem pagar um adicional para ter os seus colaboradores ali porque é óbvio que esse valor vai ser repassado ao consumidor final nós precisamos através de uma emenda resolver isso vai ser feriado só para determinadas categorias e outras não isso como o líder de governo Márcio Pacheco bem disse isso já é feito como por exemplo a gente tem o feriado para servidor público que outras áreas não são contempladas e assim por exemplo o feriado para comércio nós vamos ter que ver como faz isso eu acho que já existem emendas nesse sentido a gente vai ter que ter muita tranquilidade de estar falando em feriados como esse mas por exemplo não acontecer o baile do Mickey que acontece na Vila do João que aliás a polícia militar não pode entrar na Vila do João ou em qualquer outro lugar porque existe uma decisão esdrúxula do STF através de uma de uma de uma ação do PSB que hoje não se faz operações em comunidades então tem que entender que toda ação que se faz hoje tem um efeito rebote não existe nenhuma ação hoje que vá ter 100% de êxito nós vamos ter sempre um rebote vindo em direção a qualquer ação que se tome deixar aqui o meu descontentamento com a forma que foi vinculada pela imprensa e aí também tem que se ver como a imprensa recebeu essa informação do possível desgaste que houve entre o prefeito Eduardo Paes e o o governador Cláudio Castro olha eu divirjo de 99% do lockdown na cidade do Rio de Janeiro e aí divirjo do prefeito Eduardo Paes agora o que eu não divirjo é que ele não tenha boa vontade de fazer o Rio de Janeiro e dar certo nenhum prefeito quer decretar lockdown isso aí qualquer um que fale isso é maluco com todo respeito os prefeitos querem ver sua cidade pulsante agora é importante dizer que também tem que ter muita coragem muita coragem pra dizer olha o caminho não é o lockdown o caminho é a gente aumentar e ter fiscalização mais multa daquelas pessoas que fazem aglomeração e que nada acontece que aparecem todos os dias nos jornais televisivos tomando repreensão da guarda municipal da polícia militar e vão pras suas casas rindo essas pessoas não são penalizadas essas pessoas acham que tá tudo certo as pessoas que fazem essas aglomerações acabam repetindo sendo incidente nessa mesma questão da mesma forma nas comunidades na mesma forma nas pessoas que deveriam ser exemplos estando com máscaras se puder ficar em casa se puder ficar em casa né que tenha recursos que pode fique agora a gente não pode achar que a decisão que a que eu que a solução para as coisas é sempre o mais radical então queria deixar isso aqui muito claro dizer que ao governador Cláudio Castro que se a posição do governo é o feriadão que assim seja nós e aí digo a bancada do governo não posso falar como como líder de governo posso falar como alguém da bancada nós vamos apoiar nós vamos cobrar que as soluções é os resultados sejam convincentes porque o feriado é importante entender que se o feriado é para você fazer algumas restrições de fato tem que existir senão vai virar uma um êxodo para outros lugares nós já sabemos disso e acima de tudo bom senso e equilíbrio bom senso e equilíbrio não vamos jogar a culpa no prefeito no governador no presidente quem quer que seja nenhum de nós nenhum de nós teria a capacidade de ser o exímio gestor do executivo numa situação pandêmica jamais vista por nenhum de nós ninguém qualquer um que falha está falando besteira uma pandemia como essa nós vamos acertar e nós vamos errar muito agora o que não pode se deixar é não fazer nada a gente vai tentando e dialogando e para finalizar presidente eu vou utilizar o meu tempo porque eu sei que essa matéria já levou três horas e eu estou aqui são agora 15 e 44 no meu vou ser breve para finalizar utilizar esse tempo para falar sobre uma outra questão que muito me chamou a atenção no dia de ontem que saiu no boletim da polícia militar e aí essas palavras vão para o senhor secretário Rogério Figueiredo saiu no boletim da polícia militar a a remoção do comandante do segundo CPA olha um CPA que acabou de bater as metas e recebeu louvores por isso troca o seu comandante isso é muito estranho colonel Rogério Figueiredo eu gostaria de perguntar o senhor por que e gostaria de perguntar também porque o 14º batalhão batalhão do seu controle aonde o comandante é só uma marionete do major porque este batalhão não tem feito operações na Vila Aliança pede e aí eu vou pegar aqui até para ser mais mais contundente esse batalhão que pediu apoio inclusive o próprio segundo CPA para fazer a operação na Vila Aliança nunca pisou lá uma comunidade que está infestada de margen do terceiro comando que mataram um policial que jatearam fogo num caveirão parece que não tem batalhão na área já na Vila Kennedy que é do comando vermelho operação todo dia toda hora pergunto eu para o André Rogério Figueiredo por que? terceiro comando é tão amigo assim? essa é a pergunta que eu faço o senhor já fiz dois requerimentos de informação hoje espero que vossa senhoria responda com todas as particularidades devidas para o caso toda honra toda glória ao senhor graças e paz a todos obrigado presidente para discutir deputada Adriana Baltazar presidente boa tarde boa tarde a todos nobres colegas em primeiro lugar eu queria parabenizar o presidente André Siciliano pela condução dessa discussão e de tantas outras discussões importantes que a gente tem presenciado aqui na casa e aproveitar também para dizer que eu entrei assumi o meu mandato agora o mandato curto de dois anos e quero dizer os nobres colegas que eu estou impactada muito positivamente com os nossos trabalhos com as nossas discussões com alto nível do debate aqui na LERJ diferentemente do que muitas pessoas me falavam anteriormente e pensam por aí então eu estou bastante satisfeita são inúmeras as votações aqui que a gente acaba num consenso consenso inclusive entre deputados entre partidos que não tem na sua base pensamentos comuns agora para discutir o que a gente hoje está aqui como disse o deputado que me antecedeu para discutir a matéria nós estamos aqui há três horas e pouco conversando e eu gostaria de levantar aqui uma questão que eu não vi ser levantada e que me angustia demais a gente fala tanto em ciência não é ciência que a gente quer como é que o governador a quem eu tenho muito respeito e acho que quer fazer aí um bom mandato mesmo sendo um governador interino um governador que não é o governador por causa do governador afastado digamos assim eu acredito nas boas intenções dele inclusive agradeço a apreciação da nossa emenda como disse o deputado aqui Márcio Pacheco que ligou para falar da nossa emenda de manhã tão cedo de manhã mas eu fico pasma e tanto se fala em ciência de que a gente falha aqui de pedir à população um sacrifício de dez dias a população os empresários os empreendedores eu mesma estou recebendo telefonemas porque eu venho da área da indústria da moda da indústria do vestuário coleções enormes prontas para serem vendidas é uma cadeia que mexe com inúmeras pessoas de diferentes áreas marcas marcas que já vinham muito sofridas da crise anterior à pandemia que na pandemia conseguiram não fechar as portas então tu recebendo o que dizer a essas pessoas sobre esse sacrifício essa questão visceral para elas durante esses dez dias sem um planejamento qual é o plano do governo para esses dez dias porque novamente o deputado que me antecedeu falou aí que nenhum governante estava preparado para essa pandemia mas ora a gente já tem um ano de pandemia esse possível lockdown essas possíveis medidas restritivas já estavam no nosso imaginário faz algum tempo visto que nós temos visto a situação dos hospitais então o que foi feito nesses últimos meses ou desde que assumiram para que isso fosse contido para que isso fosse evitado como que a gente apresenta um plano de dez dias de restrições severas de lockdown como prefiram chamar sem um comitê científico sem alguém da secretaria de saúde para dizer o que vai ser feito durante esses dez dias e após esses dez dias por parte do poder público porque lockdown e medidas restritivas podem ser necessárias há controvérsias mas e depois elas não podem ser a única opção ou sequer uma opção reiteradamente cogitada essa minha aflição é essa minha angústia de que a gente não tem especificamente um plano para apresentar para a população olha o sacrifício de você estar aqui são esses dez dias em casa são esses dez dias sem abrir as portas sem vender sem atender clientes no restaurante no bar ok mas e aí o que vai ser feito cadê a lista desses leitos que precisam ser liberados sejam federais estaduais municipais qual o plano qual o planejamento então fica aqui o meu desabafo misturado com a minha sugestão para o governador para os deputados aí que são base do governo dizer que falta um pronunciamento do governador ok o deputado Márcio Pacheco veio aqui dizer que o governador vai ouvir todos os prefeitos mas gente isso já era para estar acontecendo essa listagem essa conversa já era para estar sendo feita e hoje sim ao apresentar essa proposta de feriado prolongado de fazer dois feriados aí emergencialmente isso já tinha que ter sido já tinha que ter sido um levantamento feito para apresentar junto com essas opções então fica aqui a minha sugestão eu não vou me prolongar porque nós estamos aí há bastante tempo discutindo esse assunto mas se é de ciência que nós estamos falando então que venha a ciência que venham os órgãos competentes as pessoas competentes dizer então qual vai ser a contrapartida do governo do estado muito obrigada senhores para discutir deputado Elton Cristo boa tarde a todos boa tarde a todos deputados e deputadas ao presidente que está conduzindo a casa a minha opinião e meu voto vai ser no sentido que dê poderes aos prefeitos a tomarem as suas melhores decisões que cada município sabe sua particularidade e suas necessidades melhor até do que o próprio governador mas em conjunto com o governo do estado exemplo Nova Iguaçu não adianta Nova Iguaçu ter um lockdown se não conversar com os prefeitos da nossa região Belfor Roxo Mesquita Nilópolis queimados porque a necessidade de quando tem um agravamento pela covid ou pelo acidente vamos todos para o hospital da posse em Nova Iguaçu então não adianta a gente sacrificar o comércio de Nova Iguaçu se o entorno também não vai acompanhar então acho que é muito importante os prefeitos da Baixada principalmente no entorno e em todas as regiões vai o conselho para que possamos realmente ter uma decisão acertada entre eles junto com o governo dos estados junto com o governo federal para que possamos realmente chegar a um entendimento mais razoável possível porque eu como comerciante sei da dificuldade que o comércio está passando o desespero dos ambulantes tem ambulante que teve conosco teve comigo conversando comentou falou assim pô vou vender nas comunidades porque lá eu sei que não vai fechar que eu preciso comer então a gente fica entre a cruz e a espada mas nós temos que fazer igual a fala do Marcelo Seudino o certo votar da forma certa e coerente eu sei que é difícil essa responsabilidade chegou até a casa poderia ter sido uma decisão através de decreto do próprio governador mas o governador também já pegou um barco em curso pela omissão do quem o sucedeu anteriormente o Ilson eu acho que é uma questão também que foi falada até pelo Alexandre deputado Alexandre que vai fazer uma PEC de redução do salário eu acho que essa casa também tinha que aproveitar se permanecer aberta de prontidão para tomarmos as decisões necessárias nesse momento tão difícil porque e principalmente da andamento nessa questão do Ilson que teve muita irresponsabilidade em sua gestão junto com seu secretariado nessa condução desse momento tão difícil que o país está passando que o mundo inteiro está passando então ele está lá com seu devido salário está com escolta então acho que nós precisamos dar uma resposta para a sociedade que nada passará impune a essa casa acho que a justiça já fez a parte dela agora essa casa também tem que fazer a nossa parte então assim eu sei que muitos falaram anteriormente que não devemos politizar mas infelizmente para alguns acho que a campanha não acabou entendeu principalmente acho que a omissão do governo federal acho que eu não estou aqui hoje para a gente vive um momento da política muito difícil porque você não pode nem expressar o que você realmente pensa você não pode nem expressar o que você realmente pensa porque você ou é de direita ou você é de esquerda ou você é de centro não nós estamos um povo então nós precisamos falar doa quem doer agora que realmente teve omissão teve agora teve omissão do partido do governador teve então tem que ser cobrado teve omissão do governo do governo federal então assim tem que ser falado tem que ser cobrado porque tem responsabilidade todos nós que a população nos concedeu essa oportunidade de estar representando a população o povo então nós precisamos realmente fazer o que é certo doa quem doer então assim não vou me alongar que a sessão já está muito longa mas o que eu penso eu sei que é muito difícil mas precisamos preservar as vidas mas principalmente também nós temos que ter tato porque cada região tem a sua necessidade e o comércio não podemos deixar eu como comerciante eu sei a preocupação dos nossos funcionários porque muitos empregos estão se perdendo muitos comércios estão se perdendo igual qual atitude qual vai ser a solução para o CEASA que é a central de abastecimento do estado do Rio de Janeiro vai se fechar então nós precisamos tomar essa medida por região cada prefeito tomar sua decisão mais acertadamente respeitando o protocolo respeitando a decisão dos médicos dos comitês que estão ali respeitar a ciência respeitar a vida mas ao mesmo tempo nos cabe hoje essa difícil decisão devido a má gestão de quem deveria ter conduzido esse processo esse momento nosso de uma forma diferente com menos com menos política e mais atitude mais organização com mais gestão então eu fico por aqui e boa sorte para todos que vão estar de frente nessa missão porque não será árdua e parabenizar aqui todos que estão se empenhando ao máximo para poder estar dando o melhor as melhores soluções para a população do estado do Rio de Janeiro um abraço a todos para discutir deputado Rodrigo Amorim para discutir deputado Rodrigo Amorim deputada Rosane Félix para discutir senhor presidente senhores deputados e deputadas gostaria de cumprimentar senhor presidente eu gostaria de começar a minha fala lamentando pelas milhares mortes causadas pela covid quero também me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos realmente lamentável eu peço a Deus que venha consolar o coração daqueles que choram daqueles que estão em luto que Deus venha trazer aí o conforto que Deus venha trazer a força necessária nesse momento tão difícil também senhor presidente eu gostaria de me manifestar favorável a mensagem do governador Cláudio Castro que trata sobre os feriados antecipar os feriados do mês de abril é uma medida que eu vejo importante que com certeza irá auxiliar no combate a pandemia a covid-19 o governador Cláudio Castro tem se esforçado bastante nós temos visto ele pegou uma casa totalmente bagunçada no meio do caminho muita coisa que está acontecendo é consequência da corrupção consequência da falta de liderança de alguns governantes inclusive do governador afastado que se tivessem feito um bom trabalho um trabalho sério um trabalho honesto pensando no povo nós não estaríamos nessa situação hoje então eu repito muita coisa é consequência da corrupção a corrupção mata mais do que qualquer pandemia e a gente viu que o resultado dessa falta de governo qual foi? isso que a gente presencia hoje uma outra pergunta senhor presidente qual foi o resultado do isolamento social aqui no estado do Rio de Janeiro no ano passado eu vou dizer enquanto o povo ficava em casa houve desvios de verbas da verba pública aumento de desemprego da pobreza falências de empresas família sem ter o que comer dentro de casa aumento da violência doméstica o isolamento social trouxe prejuízos emocionais como depressão ansiedade suicídio e aliás o suicídio só não foi pior graças as entidades religiosas falando nisso deixa eu até abrir aqui um parênteses acabei de receber aqui um vídeo apesar de várias divergências que eu tenho com o prefeito Eduardo Paes com o prefeito do município do Rio eu gostaria de parabenizá-lo parabenizá-lo por sua fala hoje em entrevista ele disse o seguinte ele autorizou o funcionamento aos templos religiosos e disse o seguinte é uma lei estadual que considera as igrejas como serviço essencial a gente tem que respeitar a lei estadual parabéns ao prefeito Eduardo Paes aliás eu gostaria até de chamar a atenção dos municípios das três esferas esfera municipal federal estadual é muito importante nesse momento que as três esferas se caminhem juntas porque o nosso grande objetivo é a população é o povo deixa eu também só esclarecer uma coisa aqui alguns municípios que existe essa minha lei tá é a lei de minha autoria nove mil e doze que reconhece a atividade religiosa como essencial para a população do estado em tempos de pandemia de catástrofes naturais então tá aí só pra informar alguns prefeitos agora lamentavelmente voltando aqui a corrupção lamentavelmente nós tivemos alguns governantes secretários alguns municípios prefeitos envolvidos em corrupção e ficou evidenciado que não houve resultados positivos senhor presidente eu não sou negacionista o vírus existe a pandemia é real inclusive eu tive o meu marido teve nós tivemos eu não nego o coronavírus e tenho consciência que precisamos nos cuidar precisamos nos proteger evitar aglomerações usar máscaras o álcool em gel né enfim obedecer a todos os protocolos sanitários e tomando sempre cuidado né tomando todas as precauções necessárias isso aí é fato agora nós precisamos ter cuidado com o que estão fazendo com essa pandemia nós não podemos brincar com a saúde ok agora o que estão tentando falhar o que estão tentando não o que já fizeram com a pandemia é covardia senhor presidente eu sou totalmente contra o lockdown sou contra essa hipocrisia que fala sobre distanciamento social porque eu entendo que tem que ter o distanciamento social mas não só na teoria também na prática você quer ter um exemplo os BRT os BRT estão lotados muita aglomeração as pessoas ficam mais de uma hora em filas enormes para pegar o BRT senhor presidente gostaria também aqui de citar o governo federal o governo federal enviou para os estados cerca de 420 bilhões aos estados mais o auxílio emergencial e senhor presidente cerca de 60% das verbas enviadas pelo governo federal aos estados foram desviadas quero só também aproveitar para abrir um parêntese aqui quanto ao presidente Jair Bolsonaro sei que ele é humano não é perfeito aliás não somos perfeito ele não governa sozinho assumiu um país mergulhado na corrupção eu sei que às vezes também ele é muito autêntico mas é melhor ser autêntico ainda que erre né porque a frase diz que há mais esperança de transformação na autenticidade do que na hipocrisia já terminando senhor presidente a verdade é que vivemos dias bem difíceis tempos estranhos tempos confusos e nós precisamos estar atentos precisamos ter sensibilidade é a palavra sensibilidade e empatia com os trabalhadores mais humildes da nossa população são pessoas simples senhor presidente que precisam trabalhar para sobreviver tem gente que está vendendo o almoço para comer a janta pessoas que se não trabalhar não come se não trabalhar não consegue comprar o leite das crianças o arroz o feijão o pão com manteiga enfim não consegue levar o sustento para suas famílias eu fico pensando senhor presidente às vezes eu fico parada pensando em uma cena sabe de um filho chegando para um pai e pedindo comida pai eu estou com fome pai me dá comida como não fica a cabeça desse chefe de família um homem desse pode cometer uma loucura senhor presidente nós estamos falando de comida de sobrevivência e eu fico chocada com a frieza de alguns que defendem o lockdown pode observar senhor presidente é incrível eu falei ontem em uma live que eu fiz nas minhas redes sociais normalmente quem defende o lockdown tem o seu garantido de alguma forma tem um dinheirinho garantido ou ele tem um dinheirinho na poupança ou o seu salário é garantido no final do mês funcionário público ou então é artista não é é sempre alguém para concluir por favor deputado então senhor presidente eu gostaria de chamar atenção da nossa população dos nossos governantes desta casa para de uma forma muito muito especial muito carinhosa olharmos para essa situação é muito fácil falar fica em casa quem tem estabilidade financeira porque quem trabalha por conta própria muitas vezes na informalidade com certeza não concorda com isso pelo contrário está desesperado para ter os direitos de trabalhar ah mais uma coisa senhor presidente as contas de água de luz os impostos não param de chegar não aí eu pergunto como que o povo vai pagar isso como vai pagar o aluguel então eu quero aqui parabenizar o governador Cláudio Castro que mesmo sendo pressionado pela mídia por alguns políticos não está se curvando o governador Cláudio Castro está demonstrando ser um homem sensível a necessidades do povo especialmente aos mais pobres ele não vai determinar o fechamento total do estado do Rio de Janeiro ele não vai assinar o decreto de lockdown parabéns governador Cláudio Castro pela sua postura firme em defesa daqueles que mais precisam é claro precisamos repito evitar aglomerações o governador ele também pensa dessa forma ele tem consciência que precisamos evitar as aglomerações para concluir por favor deputado precisam ser tomadas quanto aos horários quanto a redução do número de pessoas agora fecha tudo não dá senhor presidente eu entendo ser uma medida importante o que o governador está tomando com antecipação dos feriados já estou terminando senhor presidente ontem o governador Cláudio Castro anunciou a distribuição de quase 770 mil doses de vacina para o nosso estado para o cidadão fluminense é o maior lote entregue até o momento a toda a população a nossa população com essa entrega chegaremos a mais de 2 milhões e 700 mil doses que foram distribuídas no estado gente é revoltante a gente estar vivendo isso nesse momento por conta da corrupção que vivemos lá atrás infelizmente tem muitos governadores muitos prefeitos para concluir por favor deputada senão vou cortar a palavra de vossa excelência ok senhor presidente só um minuto por favor um minutinho muita gente que está infelizmente usando a pandemia pensando nas eleições de 2020 estão jogando para a plateia muito obrigada senhor presidente próximo mandador escrito deputado Atila Nunes vossa excelência dispõe de 5 minutos presidente André Siciliano deputado Valdeck estava conversando comigo ali deputado Márcio Pacheco líder do governo é um minutinho de sua atenção apenas a minha palavra vai ser muito curta nós estamos vivendo uma crise que parece ser até artificial mas infelizmente não é artificial nós temos um conflito muito grande entre o que pensa o governador Cláudio Castro e o prefeito Grael e o prefeito Eduardo Paes e daí surgiu o conflito mas eu queria chamar muito atenção deputada Renata Sousa que foi candidata a prefeita do Rio de Janeiro e a você meu querido Márcio Pacheco como líder do governo olha que coisa curiosa quantas pessoas entram por dia deputado Márcio Pacheco numa agência de automóveis para comprar um carro digamos que o senhor seja dono de uma agência da Mitsubishi da Renault da Peugeot da Jeep enfim não importa da Chevrolet quantas pessoas entram cinco seis oito dez uma de cada vez ou todas ao mesmo tempo quantas pessoas entram numa loja de colchões por dia quantas pessoas numa loja de colchões uma duas três quatro cinco para comprar um colchão dez essas medidas quando se divide em essencial e não essencial tem um erro na sua raiz dramático se você disser o seguinte vamos fechar as lojas americanas porque tem muita gente é pode ser mas você fechar uma loja de automóveis uma loja de colchões um armarinho então a divisão ela não pode ser tão simplista entre essenciais e não essenciais isso é uma barbaridade ninguém parou para pensar nisso até agora então nós reparem que nós estamos fazendo uma discussão em que se transformou numa discussão política entre essenciais e não essenciais que tem que fechar é o lockdown é isso é aquilo e ninguém parou para imaginar o seguinte que tem uma solução intermediária em que você pode dentro dos não essenciais você permanecer algumas atividades abertas para que a economia não pare 100% um dos juízes agora porque a justiça como vocês sabem em alguns momentos em alguns estados elas legislam tem juízes que viram deputados um dos juízes determinou o fechamento de gôndolas as estantes dos submercados com plástico dos produtos não essenciais no entendimento dele entenderam isso um juiz determina o seguinte não aquelas gôndolas de submercados passam plástico eles enveloparam as gôndolas de plástico por ordem judicial estão ficando todos absolutamente neurotizados alguns querendo os 15 minutos de fama e nós estamos sendo jogados numa luta política e essa que é a grande verdade ou alguém tem dúvida entre o governo federal o Bolsonaro ou o que seja e a população ontem assisti no jornal das sete da manhã um jornal muito bem visto o repórter com a seguinte frase e no momento aqui estamos sobrevoando a praia da reserva no recreio dos bandeirantes imaginem os senhores que estamos aqui vendo cinco surfistas dentro do mar fazendo aglomeração cinco surfistas no mar fazendo aglomeração vocês conhecem alguma coisa mais ridícula do que repórter pegar o celular enfia a máscara bom eu estou aqui diretamente ele bota a máscara para falar com o celular dele sabe o que está atrás disso tudo briga política é isso agora nós estamos agora nesse instante e nós vamos começar a votar uma briga política nós somos personagens dessa briga política cada um de nós deputados é personagem dessa briga política e não é a briga política muito simples como os senhores podem estar imaginando não porque esta decisão de hoje ela terá repercussão nacional a decisão que a gente tomar aqui terá repercussão nacional e infelizmente e infelizmente falta não apenas aos governantes mas sobretudo a classe empresarial um argumento básico de que não se pode continuar dividindo toda essa briga em atividades essenciais e não essenciais as não essenciais podem ser subdivididas e serem mantidas abertas a não ser que alguém conheça aqui alguém que entre numa loja da Mitsubishi todo mundo aglomerado como se fosse o submercado Guanabara uma liquidação alguém conhece eu não conheço eu nunca vi uma loja de colchões da Ortobom eu quero me larga eu quero me dá esse colchão ele é meu não tira tira a mão eu nunca vi isso na minha vida um armarinho todo mundo saindo no tapa para comprar linha 10 para soltar pipa eu não conheço eu não conheço os senhores conhecem parabéns então fica aqui apenas o registro que daqui a pouco nós vamos passar a ser personagens coadjuvantes não protagonistas coadjuvantes de uma grande briga política entre o governo federal e os municípios para concluir por favor concluir tá bom muito obrigado senhor presidente desculpa próximo orador escrito é o deputado Flávio Serafini eu anuncio aos senhores senhoras e senhores parlamentares que já foi publicado a quarta sessão extraordinária aonde tem teremos o projeto atual com as emendas deputado Flávio Serafini presidente deputados e deputadas em primeiro lugar é importante destacar que esse é um debate fundamental essa pandemia é um dos maiores desafios que a humanidade já atravessou aqui no Brasil a gente já perdeu quase 300 mil pessoas e no Rio de Janeiro quase 35 mil e aí é importante a gente começar falando da gravidade dessa pandemia para a gente para a população do estado do Rio de Janeiro porque o Brasil com 3% da população mundial tem mais de 10% dos mortos do mundo e o Rio de Janeiro com 8% da população do Brasil tem quase 12% dos mortos no Brasil nós estamos sem dúvida nenhuma num dos lugares do mundo onde mais se morre em decorrência da Covid-19 aliás 28% deputado aliás a Covid-19 já é a principal causa mortes da população brasileira nas últimas décadas nunca em um ano nenhuma outra razão matou tanta gente como no último ano a Covid-19 matou em um único ano isso não aconteceu então é disso que a gente se trata nós estamos discutindo medidas que podem aumentar o número de mortes ou diminuir o número de mortes e eu concordo com aqueles que dizem que é muito ruim esse debate ser politizado é muito ruim esse debate ser polarizado o ideal é que a gente conseguisse com base nas análises científicas com base nos estudos dos sanitaristas dos infectologistas fazermos um planejamento para salvar vidas mas a gente não consegue os sanitaristas os infectologistas tem dito distanciamento social máscara vacinação esse é o caminho para prevenir a doença só que tem muitos atores que acham que a gente não tem nem que usar máscara nem que fazer distanciamento social e que boicotam inclusive as políticas de vacinação é por isso que esse debate acaba politizado é evidente que existem questões que também são muito importantes como por exemplo a economia ninguém quer que ao salvar vidas a gente acaba empobrecendo a população empobrecendo a sociedade gerando desemprego levando a falência aos diferentes setores como que a gente faz para equilibrar isso para debater a gente tem apresentado uma proposta acelerar a vacina garantir auxílio emergencial em valores dignos o governo federal que era quem tinha mais capacidade de coordenar esse processo tem sido omisso em vários aspectos no ano passado por exemplo como importante foi o auxílio emergencial que o congresso conseguiu aprovar que fosse num valor mais digno esse ano o congresso não fez a mesma coisa o auxílio emergencial nacional vai ser com valor reduzido felizmente aprovamos aqui no estado do Rio de Janeiro temos que trabalhar para que ele seja viabilizado imediatamente para que a população tenha condições de ficar em casa sem passar fome para que a população possa consumir sem gerar aglomeração e com isso fazer com que a economia continue girando e funcionando mas senhores e senhoras a gente vem para esse plenário por uma questão muito grave nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro uma fila de espera de 490 pessoas esperando leitos de internação nós temos o recorde de pedidos de internação por dia mais de 236 aqui no nosso estado nós estamos batendo todos os recordes de hospitalização nessa pandemia esse é o primeiro passo para batermos todos os recordes de morte as pessoas adoecem se internam e morrem e mesmo assim até ontem o governador Cláudio Casco estava se recusando a aceitar que bares e restaurantes tivessem que fechar essa foi a divergência central esse foi o debate que nos levou a essa situação que estamos enfrentando se hoje o governador Cláudio Casco aceita que esse setor eles fechem a gente avança para um entendimento importante agora ontem ele chegou a dizer que ia entrar na justiça para manter aberto eu tenho pena que os bares e restaurantes fechem é claro que eu tenho que eu gostaria que ficassem abertos mas são locais onde as pessoas vão comer vão beber tiram uma máscara e convivem coletivamente socialmente e isso faz com que o vírus se transmita mais é por isso que esses locais são centrais é por isso que era tão importante que esse feriado ou essas medidas de restrição no convívio social paralisassem esses setores assim como é importante que as praias não sejam frequentadas porque embora seja um espaço ao ar livre pode levar a tamanha aglomeração que mesmo um espaço ao ar livre e ventilado tenha possibilidades de representar flocos de infecção assim como os clubes não podem ser frequentados assim como qualquer outro espaço de aglomeração não pode ser assim como tem que nesse momento parar várias atividades para poder impactar o transporte público o governo ninguém conseguiu resolver o problema do transporte público que continua superlotado nós aqui na Lerze tentamos estamos tentando mas não conseguimos então se não parar o conjunto das atividades permitindo que só fiquem as essenciais vai continuar tendo o transporte público lotado vai continuar tendo alto índice de transmissão vamos continuar perdendo mais vidas do que na maioria dos lugares do mundo porque nós somos um dos lugares no mundo onde mais se morre então o debate vem para cá por isso o debate vem para cá porque a gente quer que o governo tome medidas que são importantes para salvar vidas o governo obviamente embora preocupado com as vidas tem adotado outras prioridades e aí a gente tem que buscar aqui se possível construir um consenso se não vamos fazer a disputa de quais vão ser as saídas que vão ser enfrentadas então eu concluo dizendo que a gente apresentou emendas no sentido de definir bem quais são as atividades que vão ser paralisadas para mim o ideal nem era ser um feriado porque com o feriado param atividades que não precisavam parar e isso também é ruim para a economia isso também é ruim para a empregabilidade também é ruim para a população atividades que estão funcionando com distanciamento social trabalho remoto etc ficam paralisadas por conta do feriado então para a gente para mim pelo menos o ideal era que o governo restringisse a circulação nesses dias restringisse as atividades que vão poder funcionar e aí é muito importante que seja no estado inteiro nós temos seis municípios na bandeira roxa mais de 30 na bandeira vermelha e infelizmente muitos prefeitos não estão fazendo nada o governador pode chamar para si responsabilidade de governador e ajudar a enfrentar a pandemia no estado é isso que a gente acha que tem que ser feito é isso que a gente vai defender que a LERJ está sendo provocada por esse projeto de lei e que tem tomado tantas iniciativas como supera a Rio faça nesse momento se posicione para salvar vidas com o caminho que a ciência indicou não havendo mais quem queira discutir a presidência antes de encerrar quer fazer um acordo de procedimentos nós já temos a quarta sessão extraordinária publicada com as emendas eu vou propor que a gente vote a primeira sessão porque nós não temos nenhum destaque nessa primeira sessão extraordinária só recebimento de emendas salvo uma única matéria a gente passa rapidamente e em seguida a gente antecipa a quarta que já está publicada e votamos porque temos ainda a segunda e a ordem do dia vamos enfrentá-la o problema é que a segunda tem há vários destaques e aí não daria tempo da gente nós votarmos então votaríamos a primeira sessão extraordinária e com autorização do plenário a gente anteciparia a quarta ok senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado está encerrada está encerrada a terceira sessão extraordinária que foi adiantada que recebeu 47 emendas e vamos a próxima havendo número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 23 de março a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrida na 51ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 7 minutos encerrou-se às 16 horas e 31 minutos líder e aprovada a ata passamos da primeira sessão extraordinária do dia anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3761 2021 de autoria do deputado Marcos Vinicius que dispõe sobre a isenção de impostos estaduais que venham a incidir nas doações pecuniárias dos entes privados para a campanha de compras de vacinas e insumos contra a Covid-19 pelos municípios no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de saúde de economia e indústria de comércio de assuntos municipais de desenvolvimento regional de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pela comissão de saúde deputada Marta Rocha parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro presidente o deputado Marcos Vinicius com seu projeto pretende que não haja incidência do TCMD sobre as doações destinadas ao enfrentamento da Covid-19 parecer a favorável nos termos do substitutivo da CCJ pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito eu acompanho o voto da comissão de condição de justiça pela comissão de orçamento deputado Rodrigo Bacelá acompanha a CCJ senhor presidente os pareceres emitidos em discussão havendo que queira discutir se é da discussão a presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões anuncio em regime de urgência em discussão o único projeto de lei de autoria do deputado André Siciliano e Luiz Paulo que altera a lei estadual 8.266 de 26 de dezembro de 2018 pendente de pareceres das comissões de constituição de justiça de cultura de economia de comércio de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle Macedo Carlos Macedo está aberto seu som Carlos Macedo pela comissão de condição de justiça para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente parecer pela constitucionalidade pela comissão de cultura deputado Eliomar deputado Eliomar está sem som agora não não está já é favorável nós apresentamos uma emenda eu gostaria até de ver a possibilidade de incorporar isso não são nove emendas vamos tirar de pauta volta para a próxima depois do feriado ok pela comissão de tributação deputado deputada Marta Rocha favorável nos termos do parecer da CCJ pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro senhor presidente você fez emenda vossa excelência me pergunta se fiz emenda uma prática que adoto com muita frequência em projetos de soltoria mas nesse caso eu não só não fiz emenda mas ia elogiar o projeto por favor porque na verdade é um projeto que tenta ajudar na preservação do patrimônio cultural com recursos de incentivo que possam ser usados na aquisição desses imóveis mas tem um artigo importante que é o dispositivo que prevê uma cláusula de inalienabilidade e também a reversão desse processo se o prédio passar a ser utilizado fora das finalidades culturais então me parece um projeto importante parecer favorável espantosamente sem emendas obrigado pela comissão de orçamento presidente sim Luiz se o senhor me permitisse fazer o voto pelo orçamento é porque somente agora eu verifiquei que o artigo 5º da lei 8266 de 2018 ele já traz esse dispositivo mas não está com a sua redação nem com o parágrafo único que a vossa excelência propôs então em vez de se acrescente um artigo a lei 8266 de 2018 seria modifique-se o artigo 5º da lei 8 pela comissão de orçamento acatado o voto do deputado Luiz Paulo obrigado senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão não haveria o que queira discutir e encerrada a discussão a presente proposta recebeu nove emendas e retorno às comissões anuncio em termitação ordinária segundo a discussão ainda sendo vencido assim emendado projeto de lei 1822A de 2012 de autoridade do deputado Márcio Pacheco que dispõe sobre a isenção de taxas recolhidas pelo escritório central de arrecadação e distribuição ECAD para associações fundações e entidades filantrópicas em discussão não haveria o que queira discutir entende sim deputado teandor adicione que não bloque usar essa discussão mas para ser breve são dez segundos eu apresentei uma emenda botei no grupo agora há pouco com relação às igrejas para ter isenção também com relação ao ECAD eu lembro que o senhor disse anteriormente que poderiam estar por ser associação filantrópicas enfim mas mesmo assim eu tive o cuidado de botar também as igrejas porque como eu disse anteriormente elas às vezes não podem na sua hora de louvores louvar algumas músicas cantar algumas músicas alguns hinos porque está protegido pela ECAD então só para anunciar que eu botei agora há pouco no grupo de emenda por isso que sairá de pauta deputado Alexandre para incorporar boa ideia de vossa excelência não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda e retorno às comissões anuncio em primeira discussão projeto de lei 401 de 2019 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui a campanha estadual de conscientização para os descartes corretos do lixo eletrônico pareceres da comissão de constituição de justiça pela constitucionalidade com emenda de defesa do meio ambiente favorável de saneamento ambiental favorável com emenda da comissão de constituição de justiça de saúde favorável com a emenda da CCJ de orçamento favorável com a emenda da CCJ relatores deputado Carlos Mink Flávio Serafini Marcelo Dino Mônica Francisco Luiz Paulo em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 12 emendas e retorno às comissões anuncio em discussão o único projeto de resolução 529 2021 de autoria deputada Alexandre Quinoplo que requer criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar os casos de desaparecimento de crianças no estado do Rio de Janeiro e atuação do poder público em discussão não havendo queira discutir cerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorno às comissões presidente para discutir eu tinha pedido aqui rapidamente então antes de encerrar o trabalho com a palavra deputado autor Alexandre Quinoplo presidente vou ser muito breve primeiro a gente a Bíblia diz toda a honra toda a glória tem que ser dada ao senhor mas também honrar aqueles aqui na terra que fazem por merecer então eu queria agradecer vossa excelência porque eu pedi semana passada a incluir na pauta e o senhor incluiu esse projeto de resolução da CPI rapidamente e eu agradeço muito porque é uma pauta que fica muitas vezes transparente quase que invisível aos olhos de muitas pessoas que são o desaparecimento de crianças principalmente na Baixada Fluminense muitas crianças estão desaparecendo inclusive a minha rede social tem sido utilizada para notificar a sociedade com relação a essas crianças desaparecidas nós fizemos o projeto Alerta Pri que foi hoje regulamentado saiu hoje no diário oficial a regulamentação dele agora nós estamos indo para fazer o processo de notificação e essa CPI vai esclarecer muitas coisas como essas crianças têm desaparecido o porquê o porquê das autoridades competentes não estão conseguindo chegar a uma licitação dos fatos então eu queria agradecer mais uma vez eu já recebi apoio e querem participar dessa comissão a deputada Tia Ju a deputada Renata Souza deputado Rodrigo Amorim também se colocou à disposição e quero convidar aos deputados que queiram participar dessa comissão importante que vai ajudar muito a chegar a autoria dos fatos autoria desses crimes mas não sabemos porque acontece é devido ao tráfico de drogas ao tráfico de órgãos a crianças estão sendo vendidas enfim nós queremos chegar a a um fator comum desses fatos que estão acontecendo com inúmeras crianças obrigado presidente André Siliano a presidência nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 52ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 32 minutos encerrou-se às 16 horas e 42 minutos líder e aprovada a ata passa-se a ordem da 4ª sessão extraordinária a presidência chama a atenção dos senhores parlamentares quero chamar a atenção a favor da assessoria para que a gente possa movimentar os grupos havia uma divergência em relação às emendas ao substitutivo final nós nos reunimos na presidência deputado Márcio Pacheco convergência foi 99% tinha uma divergência em relação ao que é fundamental no projeto então eu quero ouvir da parte do deputado Márcio porque como eu disse a convergência são 99% das emendas convergiram para o substitutivo salvo uma emenda ao artigo terceiro que a gente incluiu um parágrafo então eu quero entender do líder do governo se vai seguir no se vamos seguir com a primeira posição de vossa excelência ou se vamos seguir no substitutivo divergente tem um substitutivo de vossa excelência tem um que eu construí junto com vossa excelência mas há uma divergência e já encaminhei o deputado Luiz Paulo então eu quero ouvir do deputado Márcio senhor presidente 30 segundos vossa excelência tem todo o direito deputado Atila não é porque vossa excelência é o decano não é porque vossa excelência é o mais antigo não não por isso é pelo carinho que tem por vossa excelência chegou até a embaçar aqui meu óculos olha só presidente está aqui presente o secretário de governo fazendo um um apelo candente aí o Max Lemos deve estar também nesse sentido mas um grande apelo a vossa excelência ele pede cinco minutos de reunião com vossa excelência eu não conheço ninguém mais conciliador do que André Siciliano alguns chamam de André base Siciliano outros chamam de André alicerce Siciliano mas eu acho que cinco minutos nessa altura do campeonato pelo menos mostra uma condescendência do poder legislativo com o poder executivo a suspensão da sessão seria cinco minutos senhor presidente eu vou então pedir ao deputado Márcio Pacheco para que possa encaminhar o primeiro substitutivo e o deputado Luiz Paulo no grupo de deputados não quer é uma única diferença se você olhar só eu vou pedir para que possam encaminhar os dois para encaminhar os dois para o grupo deputado eu vou suspender por cinco minutos eu já entendi que vossa excelência concorda com cem por cento do que a gente discutiu cem por cento do que nós discutimos então quem fala eu quero ouvir é que o deputado que o senhor não é meu pai vossa excelência só me dá uma possibilidade de explicar por favor com a palavra o deputado Márcio senhor presidente em tempo recorde os deputados encaminharam as emendas e foram muitas sobre um tema que nos parece simples mas não é que trata de feriado mas especialmente trata de uma questão pandêmica grave muitos foram as emendas que colaboraram muito com o projeto então de forma muito até poderia dizer hercúlio a nossa equipe junto com a de vossa excelência sentamos e fizemos uma ampla análise das emendas daquelas que podiam se transformar em aglutinativas subemendas que poderiam ser aproveitadas num amplo aspecto para dizer no projeto o que pensa o parlamento a respeito deste tema da importância dele e portanto reitero de que foi muito colaborativa a participação dos parlamentares ao fim e ao cabo chegamos num texto final que no nosso entendimento deputado Rodrigo Amorim que estava junto como vice-líder de governo nós fizemos um debate creio senhor presidente chegamos num consenso apresentamos a vossa excelência e então apresentamos uma medida por uma orientação entende ainda há uma uma visão de que mesmo quando nós tratamos no artigo no texto que nós colocamos para vossa excelência na discussão muitas emendas deputado Bacelar elas de fato são estranhas ao projeto porque se analisarmos a maioria delas e por quê? porque nós estamos tratando de feriado nós não estamos tratando no projeto de competência então de fato nós preparamos dois substitutivos um deles rejeitando emendas que tratam sobre competência focando no feriado e o outro substitutivo vossa excelência encaminhou a deputada Luiz Paulo com o acordo firmado encaminhado por vossa excelência que é mais amplo porque detém ali um artigo e com um parágrafo que trata no nosso entendimento sobre competência de Estado e de Município se analisarmos da forma legislativa ambos estão podem ser aproveitados o primeiro de fato as matérias de competência não são estranhas ao projeto o projeto trata de feriado mas o segundo no nosso entendimento também responde a uma questão que já foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal então nesse entendimento se vossa excelência nos permitir agora um encontro com o secretário de governo que quer fazer a pautar eu não tenho óbito nenhum pelo contrário eu tenho um entendimento de que essa casa quer o melhor que é o acordo que é buscar e a não politização do tema então se vossa excelência sim autorizar podemos fazer um intervalo de cinco minutos um encontro com o secretário de governo e aí com o parlamento chegaremos no consenso do que é melhor para o estado do Rio como eu não posso ser taxado de intransigente nem de que então eu vou eu vou conceder os cinco minutos senhor presidente deputado Luiz é o deputado Márcio ele eu sei eu só quero fazer uma observação por favor é que o senhor mandou a sugestão do acordo o fotografia e não digitalizado e nós concordamos que lá no artigo terceiro nas excepcionalidades também entrariam o teletrabalho está acordado o deputado Luiz pode ficar tranquilo eu como o queijo mas não esqueço eu sei eu sei então vamos suspender por cinco minutos e retornaremos a mágica que eu vi para que eu conhece mais de 50 minutos na mão na tela onde eu falei para que eu estava me ligado de olho para que eu sou bonita né tem olho pêntrico vai de 50 minutos transformando isso aqui para que eu tenha me ligado para que eu tenha Amém. 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 Amém.